O Serra Branca tem 17 gols, veio numa campanha muito boa agora e vai ser um jogão. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes aí da escalação e, sobretudo, os jogadores que o técnico tem à disposição e os que não tem. Destacando, inclusive, dois jogadores que estão no ataque com um bom número de gols, que com certeza pode dar alegria à torcida do Serra Branca. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse time. Eu não sei se é um caçula, mas é, de fato, dois anos de existência e agora já disputando aqui essa parte final do campeonato, podendo ir para a sua primeira finalíssima aqui no Almeidão. Daqui a pouco mais informações, Abner. Hoje é um dia bonito para o futebol paraibano. É, o Serra Branca que é um time recém-chegado, estava na segunda divisão, já passou para a primeira e aparece aí entre os quatro primeiros. Aí eu pergunto, professor União, é um investimento, claro, e é verdade isso, né, sobre o Serra Branca, mas eu lhe pergunto agora, 13 dias sem jogar, pesa um pouco ou favorece um pouco para o Serra Branca entrar em campo num jogo como esse, já que o Botafogo vem disputando vários jogos pela Copa do Nordeste? Olha, favorece, favorece muito. O Botafogo vem disputando vários campeonatos, joga na quarta, descansa, viaja, aeroporto, chega, treina pouco, até uma tendência. No próprio time do Botafogo, em determinados momentos o Botafogo não chegou a nem fazer coletivo, né, é aquele recreativo que o time já vinha um pouco cansado. Enquanto isso, o Serra Branca estava descansado. Eu tive informações nos bastidores, me deram essas informações nos bastidores, né, que o caso do Tiaguinho, né, O Tiaguinho, há tempo que a gente não viu uma história como essa no próprio futebol paraibano. O Tiaguinho parece que recebeu uma premiação no seu contrato para jogar duas partidas de 200 mil reais. Quer dizer, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né, entendeu? Então a gente sente, eu converso com alguns amigos meus que têm uma forte ligação com os companheiros do Serra Branca, né, e a gente não pode ser contra quem investe no futebol, que cresce quem faz investimento. Essa história do Serra Branca, né, o grande sonho do Serra Branca é entrar na Série D do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco chegar próximo da Série C, que é o grande sonho da diretoria atual do Serra Branca, é chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que me chamou a atenção, só um minutinho, é a própria diretoria do Botafogo sentiu a força do adversário. 13 reforçosos, Serra Branca reforçosos, o Sousa com duas ou três contratações, aí o Botafogo acordou e, sinceramente, dos jogadores que estrearam, eu particularmente gostei de todos, esperava pelo menos um ou dois no time de hoje, mas o técnico é técnico, quem comanda é o técnico, quem escala o time é o técnico, não é o professor Odião. Pois é, Betinho Nascimento me chamou, então vamos lá. Só para complementar essa informação, em relação a esse jogo, esses 13 dias aí, sem jogos, em relação ao Serra Branca, ele teve um jogo amistoso, que foi contra o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, um jogo amistoso que resultou em 1x1. Essa semana esse jogo aconteceu, mas aí o técnico pode dar uma mudada no time, variar, além de manter, com certeza, a parte física dos jogadores para uma preparação para esse jogo de hoje. Então, teve esse amistoso aí, 1x1, placar, o jogo aconteceu em Campina Grande, o Santa Cruz aí do Rio Grande do Norte, foi para Campina, para Raim da Barbarima, para enfrentar o Serra Branca, foi 1x1 jogo, mas com certeza, uma forte preparação para esse jogo de hoje aqui no Almeidão. Ok, Betinho Nascimento, são 45 jogos até então, 100 gols, uma média de pouco mais de 2,2 por jogo, é importante o campeonato para a banda, inclusive, no campeonato passado, quando completou as 51 rodadas, 51 jogos, tivemos 106 gols, já te aciono, Rubem Júnior, 106 gols. Então, isso mostra que o campeonato para a banda deste ano já está um pouco mais à frente, em relação aos números de gols. Provando que é um campeonato que o pessoal joga para frente, não é um campeonato que o cara põe, quer dizer, uma zaga muito segura ali, e o jogo praticamente é no meio de campo, você veja que o caso de Pipico, chegaram dois jogadores agora, né, para justamente auxiliar esse grande centroavante, que é um grande ídolo hoje do time do Botafogo, é o atleta, como se diz, é o atleta Pipico. Eu, particularmente, o Valei me impressionou bastante, o Júlio César também, não são os jogadores, o Renier, o zagueiro que entrou, hoje volta o nosso Souza Tibiri, que era o titular da... O que eu estou notando é o seguinte, a dupla diária do Botafogo é o Souza Tibiri e o Endon Lomar. Aí é o seguinte, pessoal, cochilou, reserva entrou, não sai mais do time. Então, a gente sente que o Botafogo vai ser um time novo, uma cara nova, também na Série C do Campeonato Brasileiro. Rubem Júnior me chamou, agora é com você, Rubem. Estou aqui com a Presidenta da Federação, Michele Ramalho, fala para a gente como está a expectativa, né, com o pedido aí pelas equipes, árbitros FIFA, VAR, nessa fase final do Campeonato Paraibano, ou seja, para que, mostrando aí a lisura dessa competição, né, Presidente? Boa noite. Boa noite, olha, eu fico muito feliz de hoje estar participando aqui dessa semifinal. Essas equipes que fizeram uma excelente campanha, acho muito justo que vem a arbitragem, e FIFA, e feliz também, que é sempre um grande espetáculo a gente ter aqui na nossa cidade, o VAR, a arbitragem, FIFA, é um direito dos clubes, e assim eles fazem por onde devem exercê-los, e tenho certeza que hoje será um grande show, um grande espetáculo, assim como os torcedores esperam das duas equipes. Presidente, lembrando que esse pedido do VAR vale para todas as partidas, dessa reta final aqui do Campeonato Paraibano, não só hoje aqui no Almeidão. Olha, a gente dá a faculdade de pedir não apenas o VAR, mas também os árbitros, que seja FIFA, que sejam árbitros de fora, é uma faculdade que a gente deixa muito claro desde o início da competição para dar justamente a transparência, a gestão democrática que a gente vem fazendo. E nessas duas partidas, o Botafogo pediu um arbitragem de fora, e graças a Deus conseguimos arbitragem de FIFA há tempo, e o Serra Branca pediu, por sua vez, também que a arbitragem viesse seu VAR, e também assim a gente conseguiu. Então, assim, as finais a gente não sabe, como volto a dizer, é uma faculdade das equipes, mas se assim elas entenderem que seja necessário, a federação está aqui para aceitar e proferir todos esses pedidos. Obrigado, presidente. Recebo um abraço aí do nosso presidente do Sistema Arapuã de Comunicação, e toda a equipe da TV Arapuã, Sistema Arapuã de Comunicação. Um abraço também muito grande a Gregório e a Iramirto, e fico muito feliz dessa transmissão, e uma grande transmissão que vocês vêm fazendo. É muito importante a gente ver também a televisão, ver esse grande grupo também abraçando o nosso futebol, e dando esse brilhantismo que os torcedores merecem. Obrigado, presidente. Abne. Ok, então, ouvimos a presidente da Federação Paraibana de Futebol. Alegante presidente da Federação. Michelle Romagna. É o seguinte, ó, você que está aí nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, TV Arapuã PB, muito obrigado pelo carinho da audiência, através também do paraiba.com.br, vai compartilhando, vai compartilhando. Aí você me pergunta, Abne Caetano vai passar a transmissão na TV Arapuã Band? Vai sim. A partir das 8h30, a nossa transmissão acontece também através da TV Arapuã Band, além dessas plataformas aqui. É em multiplataformas a nossa transmissão. Agora, falamos a respeito do VAR. É importante por demais, né? Para não atrapalhar nenhuma das equipes. Olha, eu vi essa semana, que a gente acompanha tudo dentro do nosso futebol, como também do próprio esporte amador, o técnico, o Ranieri Ribeiro, né, que é o técnico, excelente treinador, uma excelente revelação do nosso futebol hoje, como técnico de futebol do Nordeste, ele dizendo que o Botafogo tinha desprezado um pouco a arbitragem do futebol paraibana. Para ter aquele, como é que se diz, aquele acirramento da final, já que o Serra Branca quer ser também um grande rival do time do Botafogo, que ao lado do 13, para mim, são as duas grandes torcidas do futebol paraibano. O que acontece, né, num momento como esse, eu trabalhei no Departamento de Apo da Federação Paraibana de Futebol mais de 10 anos, e eu achei em determinados momentos, na parte, vamos dizer, na parte final, as duas partidas finais, às vezes vem uma arbitragem de fora. Isso até é bom para a própria arbitragem da casa, porque qualquer lance de dúvida, né, você dá um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, você praticamente vai ficar 15 dias, se for em Campina, você não vai ali no centro, em Campina Grande, né, ali na Praça da Bandeira, e se for aqui na cidade de João Pessoa, você não passa no ponto de ser rejeitado, nem sonhar, né. Mas quando o árbitro é de fora, ele vem, faz seu jogo, qualificado que o árbitro da FIFA, você pode chegar ao quadro da FIFA, porque é um árbitro qualificado, está pronto também para a Câmara de Jogos Internacionais, eu vi gente falando nesse aspecto, mas eu estava acompanhando companheiros da imprensa de Minas Gerais, a final cruzeiro e atleta, a primeira partida final, uma das partidas, a arbitragem vai ser de fora de Minas Gerais, a segunda partida vai ser, é justamente um trio de árbitro fora de Minas Gerais, e dentro do futebol mineiro, inclusive nós temos árbitro da FIFA, árbitro qualificado, que apitam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, né, mas num momento como esse, a própria Federação Mineira, até para resguardar, né, o seu quadro de árbitro, tanto o atleto como o cruzeiro, acharam melhor, e tudo indica pelas informações que eu estava ouvindo na rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, as informações que eu tenho, que o árbitro cruzeiro e atleta, que vai ser uma final de arrepiar, e a gente deseja sorte ao paraibano Huck, que Huck hoje é uma bandeira da nossa querida Paraíba, que a arbitragem vai ser de fora, para um futebol qualificado como é o de Minas Gerais, então não vejo aqui nenhum desmérito da própria equipe do Botafogo, como também o Serra Branca pediu o VAR, então é aquela história, semifinal, meu amigo, e final é o coroamento de seis meses de trabalho, e mais seis meses de garantia para o ano de 2025. Neste momento, estamos vendo as crianças também, marcando presença aqui no Estádio Almeidão, que bom, parece que trouxe uma garrafinha de café, que é isso? Trouxe uma garrafinha de café? Rapaz, que bacana, marcando presença ao torcedor, estamos na expectativa de que também apareça mais torcedores aqui, em bom número, para essa semifinal, você viu mais outra criancinha ali, é importante as famílias marcando presença no Estádio Almeidão. Por isso que hoje, no nosso futebol, não cabe aquela questão de algumas torcidas, você veja uma criança ali, ali estava a vovó, estava a mamãe, o pai, e três netinhos, quer dizer, uma criança dessa vem para o Estádio de Futebol, e acontece, vamos dizer, uma infelicidade de um cara jogar uma bomba, como eu já vi ali do outro lado, um cara de fora jogar uma bomba para dentro do Estádio. Isso não é torcedor, isso é um marginal, um cara desse tem que ser afastado de todos os Estados do futebol paraibano, o que nós estamos vendo hoje aí, é a criançada, a família presente, isso comprova e prova, inclusive, parabenizar a própria presidente da Federação Paraibana de Futebol, a Michele Ramalho, que ela tem sido uma pessoa bastante isenta, dentro da sua administração, que nos deixa muito satisfeitos. Rubem Júnior. Abner, que já está aqui no Banco de Reservas, é o técnico Moacir Júnior, que já está aqui em cima, viu, aí a gente pode ver, ali já conversando, o técnico Moacir Júnior, conversando, e já anotando, perguntei se ele podia dar uma palavrinha, o técnico Moacir Júnior, e ele disse, não, vou falar só após o jogo, e aí por isso que a gente não vai falar antes do jogo, mas falou que está confiante na vitória, disse que o Botafogo veio com carga máxima, pronto para vencer, e sair daqui com uma boa vantagem, diante da difícil equipe do Serra Branca, nessa semifinal, Abner Caetano. Ele, inclusive, mostramos ele aqui, Rubem Júnior, já está mexendo aí no seu smartphone, possivelmente pegando algumas informações, olha só, o campeonato paraibano já está aí na reta final, já temos os semifinalistas, e inclusive essa semifinal, o jogo da volta, vai acontecer na próxima terça-feira, lá em Campina Grande, e teremos a outra semifinal, entre 13 e Souza. Agora, o que dá para chamar a atenção, é que o Campinense ficou de fora, dos quatro primeiros colocados, e eu fazia essa leitura anteriormente, antes de iniciar o campeonato, eu digo, fortes candidatos, aos primeiros colocados, justamente Serra Branca, 13, Botafogo e Souza. É, outra coisa, para mim foi a grande surpresa, e a grande decepção, esse ano no campeonato. Campinense é o único clube do futebol paraibano, que tem um tipo de hexacampeão, Campinense, hexacampeão, Campinense foi campeão da Copa Nordeste, inclusive, nesse jogo, eu trabalhei, como comentarista, né, e Campinense nos deu, naquela partida, como se diz, um grande momento, uma grande luz para o futebol paraibano, naquela grande final, Campinense enfrentando, parece que foi o Asa, lá do futebol, é, alagoano. Então, o Campinense, é o Campinense de Araponga, é o Campinense de Ruita, é o Campinense, é, de Deca, de Ailton, né, nosso querido Olinto, né, então o Campinense tem uma história, e hoje, e esse ano, infelizmente, é uma questão de, de diretoria, não foi bem nas contratações, e aí, tá a sua torcida decepcionada, com esse time chamado Campinense. Vamos, então, agora, a execução do hino nacional, no momento que você está vendo aí, os times perfilados. o que você está vendo aí, 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 Amém. Amém. Portanto a execução do hino nacional brasileiro, vamos agora a execução do hino da Paraíba. São meu berço herói, paraíba é nada, virados anos de fim, somos terra, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali que dá sentido a BR-230, os foguetórios, é rapaz, vai ficar no barulho ensurdecedor por aqui. É semifinal de campeonato paraibano, os foguetórios neste momento. E a foto do Serra Branca, você vendo aí, não dá para disputar com foguetórios. Você curtiu essa imagem aí? Tem mais ainda? Não. Acabou os foguetórios por aqui. Jogadores já no gramado, e a bola vai rolar daqui a pouquinho para esta semifinal que promete muito. Lembrando que não tem a questão do gol qualificado, né, no campeonato paraibano nesta semifinal, caso de empate e decisão por pênaltis. Pois não? Eu já vou falar aqui com o treinador que está aqui à disposição, o treinador do Serra Branca, Daniel Ribeiro. Como se preparar para este jogo, uma decisão ineta para o Serra Branca, mas o time vem na campanha muito boa, né? Boa noite. Boa noite. É uma decisão que nós treinamos e nos dedicamos muito para chegar até ela. O primeiro objetivo era chegar na semifinal, o segundo objetivo agora é chegar na final. E estamos nos preparando desde o dia 20 de janeiro. Então, o Serra Branca talvez seja, talvez não, é inédito chegar à semifinal, mas para todos que estão vestindo a camisa aqui já estamos acostumados a decisões. E em cima desse costume, em cima dessa experiência que temos, é chegar à final da melhor maneira possível. Agora vamos fazer conexão com a TV Arapuã, tá bom? Fica aí, não aguardo. E aí, não aguardo. Futebol Narapuã, oferecimento TV Pet, a melhor pet do Nordeste Tele, é de fibra, é da Paraíba Chega junto! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à tela da TV Arapuã Band Imagens do estádio Almeidão em João Pessoa Na expectativa para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraibano Entre Botafogo da Paraíba e Serra Branca Os times já estão no gramado E é um privilégio enorme ter você aqui na nossa transmissão Acompanhando este jogaço que promete muitas emoções Professor União, a expectativa para este jogo, boa noite! Vamos primeiro dar uma boa noite a todo o torcedor do futebol paraibano A todos os amigos da nossa TV Arapuã Sistema Arapuã de comunicação Dando uma força total ao futebol paraibano Agora, colega, é aquela história Agora a parada é federal Agora são duas partidas sem favorito Cresceu muito o time do Serra Branca O time do Botafogo também com boas contratações Então a gente vai ter pela frente uma grande semifinal Vamos escalar as duas equipes Começando pelo Botafogo Que vem com o goleiro Dalton número 1 Na lateral direita, Lennon número 2 A dupla de zaga com Douglas número 3 Wendel Lomar número 4 Chegando à lateral esquerda com Evandro 32 5, Rodrigo 23, Pedro Ivo 10, Bruno Leite 7, Jean Silva 36, Paulinho E 9, Pipico Centro-avante do técnico Moacir Júnior Vamos agora para o outro lado Você vendo a bola que vai rolar daqui a pouquinho O Serra Branca do Ranieri Ribeiro vem assim Rafael Mariano é o goleiro número 30 Jefferson Feijão na lateral direita número 2 Geovane número 3 4, João Vitor 6, Felipe Ramon 5, com o Lucas Gonçalves no meio campo 7, Magno 10, o Marcelo Toscano 11, Tiaguinho 20, Anderson Paraíba Isso mesmo aquele que foi do Belo E 26, Leilson Esse é o time do técnico Ranieri Ribeiro Praticamente tudo pronto para a bola rolar Daqui a pouquinho a gente aciona os nossos repórteres em campo Trazendo as primeiras informações Tudo pronto para a bola rolar Você vendo que o Botafogo está todo de preto à sua esquerda De branco, o Serra Branca Está aí Aí o goleiro Rafael Mariano Rafael Mariano Fazendo a ser um momento de fé E do outro lado tem o goleiro Dalton Autoriza o árbitro Bola em jogo Para você Ligado Na tela da TV Arapuamante Seja bem-vindo É o jogo de ida da semifinal do campeonato paraibano Vamos acionar os nossos repórteres Trazendo os destaques Começando com Rubens Júnior Rubens Júnior, quais são as informações? O Botafogo vem com a mudança na zaga Souza Tibiri no lugar do Douglas Que está entregue ao departamento médico Ao lado de Dudu Mas vem com força máxima É todo o ataque A equipe do Botafogo Para essa primeira partida Da semifinal Abne Agora Betinho Nascimento Força total Para o Serra Branca Também aqui no Almeidão Esse é o terceiro jogo Entre as duas equipes Aqui na história do campeonato paraibano E hoje inclusive Destacando um cara Que tem três gols Um dos artilheiros Aí do Serra Branca Está no banco Mas está pronto para entrar Caso seja necessário Que é o Elber Outro destaque do time É o Marcelo Toscano Que também tem três gols Três gols Neste campeonato Ok Betinho Nascimento Trazendo as informações Vamos confirmar a arbitragem do jogo Que hoje tem VAR Hoje tem VAR Tem o Rafael Klein Que é da FIFA Do Rio Grande do Sul O trio é do Rio Grande do Sul Rafael Alves O assistente número um Maíra Mastela É assistente número dois E a quarta arbitragem Da Andresa Helena No VAR Teremos Rodolfo Toschi Ivan Bom Aí você vendo Os primeiros movimentos De bola rolando O Serra Branca Vai ficando com a posse de bola Lá pela direita Vai tentar o Leilson A bola veio Lá pela direita Vai botar a bola Para dentro da área Acabou tendo desvio É escanteio Escanteio lá pela direita Que o Serra Branca Tem a primeira oportunidade De colocar a bola Dentro da área Escanteio então Os zagueiros Vão para lá Para dentro da área O Giovani com 1,85m O João Vitor Com 1,91m Tem também o Wendel Lomar Com 1,82m Do Botafogo Souza Tibiri 1,81m A bola foi cobrada já Vem bola mais uma vez Viajando Subiu de cabeça O Wendel Lomar A sobra de bola O chute Foi meio errado Mas vai sobrar para o Leilson Leilson na pela direita Tem no comando Também pedindo bola O Marcelo Toscano É mais um escanteio Os primeiros movimentos De bola rolando Passamos aí Cerca de Dois minutos e meio Novo escanteio É o segundo escanteio Do jogo É clima de semifinal De campeonato É jogo de ida E vai para a bola Por lá O Anderson Paraíba Esse o torcedor do Belo Conhece Já teve uma passagem Por aqui É escanteio então O Anderson Paraíba Vai por lá Vai se movimentando também O João Vitor Na segunda trave Cobrou rapidamente Lá atrás Vai ficando com a posse De bola No chute de longe Pertinho da Argentina Então são há disciplinamento Bastante exigentes Eu acho que a Federação E a CBF Foram felizes na indicação E já vem se mandando o Belo Trabalhando bola Lá pela esquerda Vai passando também No comando O Pedro Ivo Tentou o passe No meio Vai sobrando para o goleiro Rafael Mariano Ué Se atrapalharam ali Se atrapalharam Houve uma falta de conexão É arremessou lateral Que favorece O Belo lá pela esquerda Vai o Bruno Cardoso No arremessou lateral Ó O VAR já foi acionado O que é que está acontecendo O Rafael Klein Já está com Com a mão ali no ponto O eletrônico Ele tem 33 anos Foi eleito o melhor árbitro Do campeonato gaúcho De 2023 Se destacou na Série A Do Brasileirão Apitando 23 jogos Ele é formado Em educação física Será que já teremos A solicitação do VAR? Será? Ó Ele está conversando lá Com os jogadores Aparentemente Tudo normal É Você vai Vai perceber Que o árbitro Vai estar sempre sendo acionado O VAR está por ali Na direita Na marcação Do Jefferson Feijão Saiu ganhando muito bem Dá um chutão pra frente Não encontra ninguém O Rafael Klein Ele começou a pintar partidas Oficiais da Federação Gaúcha De futebol Olha só Meio que se atrapalhou ali O goleiro Dalton Está caído no chão Pressionou Pressionou E é lateral Que favorece o Botafogo O fato interessante O motivo do Botafogo É justamente Essa jogada Do goleiro É a saída dos pés Eu acho que a única falha Ainda desse bom goleiro Que o Botafogo tem É justamente Cria aquele Aquele friozinho Na barriga Do torcedor O Botafogo A estreia no Brasileirão Do Rafael Klein Foi na Série A E aconteceu em 2022 Na trigésima Rudada Quando apitou A partida entre Atlético Paranaense E Fortaleza Klein que é natural De Poços das Antas Ou melhor Poços das Antas Onde atualmente Atua como coordenador Do departamento De esportes Do município Está caído por lá Está caído eu lendo Já que é o número 2 Olha só Eu acho que é o Dudu Tirou a chuteira ali Olha esse Ali o Thalisson O Thalisson Está caído por lá Aparentemente Um pisão ali Primeira falta do jogo Será? Olha aí O Lennon está aí Esse mesmo Aquele que jogou Lá no Flamengo Em 2009 Por várias equipes Você acompanhando Outras imagens Tivemos então A primeira falta do jogo Cometida pelo Serra Branca Você vendo aí No detalhe também O Tiaguinho Marcelo Toscano É o artilheiro Do Serra Branca E artilheiro do time Aí vem o chute A bola passa Sobre o gol Por falar em artilharia O Tiaguinho Do 13 Tem 4 gols O Kip O Elber O Marcelo Toscano E o Will E o Diego Ceará Esses caras estão brigando Lá Com 3 gols No ano passado No campeonato passado Tivemos o Luiz Henrique Com 5 gols Então Fica próximo De chegar ao 5º gol Dá um pulo Aí vem o Bruno Leite Aqui pela direita A enfiada de bola Pediu falta Mandou seguir a arbitragem Olha o chute Do Pipico Ficou travado No momento certo Ele foi travado No momento certo Do O chute Ficou ali na marcação Aí vem atrasando O Tyson O torcedor Já começa a se animar Vai chegando a bola Com o Bruno Cardoso Ergue a cabeça Procura alguém Para jogar A bola veio por baixo Jogo movimentado Tanto de um lado Quanto do outro Aí vai atrasando Tudo de novo Chegando aqui Com o Felipe Ramon São os primeiros Movimentos de bola Rolando Estamos chegando A marca dos 8 minutos É semifinal De campeonato Jogo de ida E você acompanhando Na tela da TV Arapuan Band Através também Do nosso canal No Youtube TV Arapuan PB E tem o portal Paraiba.com.br Aí já sai jogando Aqui pela esquerda É lateral Que favorece o Belo Arremesso lateral Já cobrado Escora de cabeça Aí pipico Bruno Leite Vai brigar? Vai não A bola foi muito forte TV Arapuan Band O melhor da gente Também no futebol Tele É de fibra É da Paraíba Teremos a outra semifinal Amanhã Às 4 da tarde Entre Souza e 13 Lá no Marizão Jogo duro E no Amigão E no Amigão Na quarta-feira Às 8h15 Tem o jogo da volta Entre 13 Entre 13 e Souza Escorou de cabeça Posse de bola Vai ficando com Serra Branca O Carcará do Cariri É apenas Arremesso lateral Que favorece o Belo Aqui pela direita Não Ele marcou falta Então mais uma falta Marcada Segunda falta do jogo Aí vem dominando O Kiko Que entrega a bola Mais atrás Com o Bruno Cardoso Chegando até O Wendel Lomar Aí vem aqui Pela direita Na saída de jogo Acabou Tendo Ali mais uma Uma paralisação Já cobrado Mais outra falta Terceira falta no jogo Até agora O Botafogo Não cometeu Nenhuma falta O que me chama a atenção Com esse bom futebol Do Bruno Leite Pelo lado do Botafogo E no Serra Branca O Serra Branca Tem um carregador De piano Um maestro Dentro de campo Que é o Anderson Paraíba Que por ano passou Sempre deixou sua marca De um excelente jogador Natural de João Pessoa Aí veio o Wendel Lomar Botando bola para o Pipico Escora de cabeça Lennon Procura a aproximação De alguém Aí coloca a bola Lá na área Vai saindo O goleiro Lá no alto O Rafael Mariano 1,89m Foi buscar O goleiro Do Serra Branca Que é natural De Pitangueiras São Paulo É arremesso Lateral Que favorece O Belo lá Pela esquerda Com o Bruno Cardoso Rubem Júnior Traz a informação Espaço reservado Para a torcida Do Serra Branca Praticamente vazio Apenas ali Umas quatro Cinco pessoas Aqui no estádio Albeidão Rubem Júnior Trazendo as informações Aqui Na tela da TV Arapuambande Posse de bola Que favorece Lá pela direita Com o Jefferson Feijão Já vai repor a bola Em jogo Onze minutos passados Até então Não tivemos Nenhuma oportunidade Efetiva É um medo De arriscar demais Professor Nuno Os times estão cautelosos Ambas as equipes Elas estão Entradas em campo Bastante cautelosas Agora o Botafogo Está jogando em casa É quem tem que dar o tom É como uma orquestra Sifônica O maestro animado A orquestra se anima Então o Botafogo Tem que se lembrar De estar jogando em casa Porque terça-feira O jogo de bota É lá em Campinas E lá vem bola Na entrada da área Ajeitou mais atrás Para o chunte Ficou ali Na marcação do Belo Amorteceu Aí caiu tranquilamente O goleiro Dalton Abni Oi Betinho Só para ressaltar Em relação a esse Ponto que o Rubens trouxe Da torcida De fato É uma torcida Que está crescendo agora O time tem Pouco mais de um ano e meio Agora completa Em julho Dois anos de história Já tem três títulos Inclusive no primeiro ano Foi campeão aí Do Paraibano Da segunda divisão Tendo acesso A elite do futebol paraibano E agora Estreando na semifinal A gente sabe que A história começou agora E já começou Com o pé direito Está aqui no Almeidão hoje Para essa semifinal Do Paraibano Já disputando Com a semifinal Da elite aqui Do futebol paraibano É O Serra Branca Só tem de novo o nome Mas surgiu também Do Paraíba Esporte Clube De Cajazeiras Que durante Muitos anos disputou A segunda divisão Do campeonato paraibano E o Betinho Traz a informação Realmente Foi campeão Da segunda divisão O acesso Para a elite Do campeonato paraibano E uma coisa Que nos chama Bastante atenção Que hoje é referência Do futebol do Andestino É o centro de treinamento E é na cidade De Campina Grande Que o clube Serra Branca Pretende Pensa também Fazer um trabalho De base Acima de tudo O centro de treinamento Do Serra Branca É hoje um orgulho Para nós Que gostamos Do nosso futebol Foi um investimento Muito grande Que foi feito Uma modernização De fato Como o abdiniz Antes era O Esporte Clube Paraíba E mudou Com essa mudança Essa modernização Um investimento Pesado Inclusive Em contratações De peso E hoje aqui O Serra Branca Fazendo história Como a gente começou Mais cedo Com o treinador Ramiele Ribeiro Que apareçam mais times Assim Com esses investimentos Para que fortaleça Ainda mais O nosso campeonato Paraibano E o Serra Branca Não está de brincadeira Quer uma Uma lasquinha Para a Série D E vai se mandando Lá pela esquerda O Bruno Leite Ajeitou a bola No meio Da entrada da área Para o Pipico Acabou ficando Com o João Vitor Que já sai jogando Entregando Lá quem recebe É o Lucas Gonçalves Vai sair para o jogo Na velocidade Tem o Leilson passando A enfiada de bola Veio Leilson Esse daí também Tem passagem Pelo Botafogo Jogou por aqui também Aí lá vai o Kiko Na jogada individual O Kiko vai carregando Ele é bom Na jogada Pipico Pode ajeitar aqui Pela direita E vem se mandando Pode fazer a jogada Não deu muito certo A conclusão da jogada Com o Pedro Ivo Chegou tirando a defesa E já tem bola rolando Vem trabalhando O Belo A enfiada de bola Para o Bruno Na disputa Lance normal O bom que o árbitro Manda Manda deixar Manda seguir Anderson Paraíba Até agora O Botafogo Não fez nenhuma falta No jogo Já sai entregando bola Para o Souza Tibiri Souza Tibiri Vez ou outra Vem aqui na descida Pela direita Faz uma função Meio que de lateral E é um jogador Que sabe jogar Muito bem Nas duas Eu acho que o Botafogo Foi bastante feliz Na contratação Desse atleta Inclusive eu tenho informações Que é um profissional Bastante dedicado Na fase de treinamento Dentro do grupo E o Souza Tibiri Tem 27 anos Natural de São Luís No Maranhão Não tem nada a ver Com o Tibiri aqui Rubem Júnior Olha o detalhe Que o Juan Xavier Não está nem escalado No banco do Botafogo Para surpresa Aqui de muitos Amigos da imprensa Que cobram esporte Todos os dias Aqui na Paraíba Aí a informação Do Rubem Júnior TV Arapuã e Band O melhor da gente Também no futebol TV Bet A melhor Bet Do Nordeste O Juan nem aparece Para jogar Opção técnica Eu acho que o Botafogo Vai devagarzinho Arrumar sua casa Com a cara agora E o pensamento Totalmente voltado Para a Série C Aí Diretoria E comissão técnica Quem vão Resolver realmente Quem são os jogadores É que eles vão preferir Para escalar então Primeira falta Do Botafogo No jogo São Quatro faltas Cometidas Pelo Serra Branca E a primeira Do Belo Até então É cautela amigo É cautela Ninguém quer se arriscar Temos aí Pouco mais de 16 minutos Até então Não tivemos Um lance efetivo De perigo Tem possibilidade De colocar a bola Para dentro do gol Aquele lance aqui Do Pifi Entrou Praticamente Sozinho E o cara apareceu Na frente E depois um chute Aqui da entrada Da área Com o goleiro Down Quer dizer 17 minutos do jogo É pouca coisa Olha só Fazendo a linha ali O Belo Na intermediária Anderson Paraiba Colocou a bola Lá para frente Chegou Na disputa Não quis saber De brincadeira Desbaixa para frente O Bruno Cardoso E vai lá Pressionando a marcação Aí fica tranquilo Com o goleiro Rafael Mariano Capitão do time Que já sai jogando Botando bola aqui Pela esquerda E não conseguiu dominar De segunda a sexta A partir das seis da manhã Tem o Tribuna Livre Com o Bruno Pereira Deixando você Bem informado Lá do Cedinho Sai entregando bola Ali na defesa Trocando passes O time do Belo Vai tentar se mandar Para o campo de ataque Olha só Está muito bem postado O time Do Serra Branca Em campo O time do técnico Ranieri Ribeiro Ranieri Ribeiro Chegou no final Em 2021 Para comandar O Campinense Foram 438 dias À frente da Raposa E ali atrás Vai trabalhando O Dalton Vai ficando com ela Dalton Já sai jogando bola Lá para frente Quem chega para dominar É o Kiko Faz a inversão de bola Botando bola aqui Pela direita Ih Não conseguiu O passe foi errado Aí já vem o Anderson Tem possibilidade do chute E a bola passa sobre o gol E o Ranieri Ribeiro Ele Se consolidou Na Paraíba E no Nordeste Foi bicampeão Paraibano Nos anos de 2021 E 2022 Sendo o último título De forma invicta Além de conquistar O acesso À Série C De 2022 Em 67 jogos Com o rubro negro Foram 27 vitórias 25 empates E 15 derrotas Fez história Campeão invicto Mais uma falta Mais uma falta Marcada São seis faltas No total Como é que andam Os técnicos Por aí por baixo Rubens Júnior Olha O Moacir Júnior Bastante agitado Aqui Bastante orientação Principalmente O setor De interligação Do meio campo Para o ataque Que ele não conseguiu Ainda acertar Uma conexão Betinho Nascimento Como é que anda O Ranieri Ribeiro Aí embaixo O Ranieri está mais tranquilo Inclusive eu estou achando Eu estou surpreso aqui Porque ele é o tipo de técnico Que até o momento Com 19 minutos Chegando em 20 minutos Agora do primeiro tempo Ele é muito tranquilo Aplaudi bastante As jogadas Tanto a defesa Quanto os ataques Aplaudindo bastante Claro Passando recomendações Mas bem tranquilo Acho que está gostando Desse primeiro tempo Afinal de contas O empate é muito bom Para o Serra Branca Eu ia dizer a você Esse placar Pode ser ruim Para todo mundo Menos para ele A disputa ali por baixo Opa Opa Vai pintar cartão amarelo Vai pintar cartão amarelo Rodrigo Rodrigo Então está ali Meio campo De um lado Amarelado E do outro também Tivemos o cartão amarelo Para o Anderson Paraíba E agora Para o Rodrigo Olha só Está caído por ali Vai pedir o auxílio É o Lucas Isso mesmo O Lucas Gonçalves Você acompanhando Todos os detalhes Aqui na TV Arapuambande Entrevistas Moda Beleza e culinária Você acompanha No Manhã da Gente Com Marília Lima Às 7h50 da manhã Na TV Arapuambande Logo depois Do Tribuna Livre Está caído por lá Atendimento Falar em atendimento E vendo o Lucas tomando água Tivemos uma temperatura Rapaz Teve chuva pela manhã Mas também Tivemos aí Esse clima abafado Inclusive Aí embaixo No gramado Vocês estão sentindo isso mesmo Rubens Júnior? Olha que está Aquele misto De abafado Mas está tranquilo Dá para trabalhar Na brisa Como a gente fala sempre Não está não Está quente de verdade Está abafado de verdade Misericórdia Está quente Hoje está quente Hoje está quente É rapaz É João Pessoa Às vezes chove Às vezes sol Para quem tem it Rinite Complica a situação Em amigo Eu estou todo entupido Aqui já Tivemos ali Uma irregularidade Ou é atendimento médico Vamos saber O que foi que aconteceu Porque está caído Lá o Tiaguinho Neste momento O Rafael Klein Vai por lá Árbitro FIFA Tivemos aí Então o auxílio Aqui É O auxílio aí Do Do jogador Atendendo o outro Não ajuda TV Arapu Bande O melhor da gente Também no futebol Tele É de fibra É da Paraíba Neste momento Em João Pessoa 26 graus Possibilidade de chuva Em 0% Atenção meninos Que estão aí No gramado Chuva nada Viu Mas vocês trouxeram A capinha né Qualquer coisa A capa está aqui Mas A sensação térmica Está de 48 graus 99% De umidade E vento A 6 km por hora Neste momento Como é que você está Analisando o jogo Professor União 23 minutos É aquela história O time Botafogo Está apresando Melhor volume De jogo Estou achando O time do Botafogo Muito pacífico Dentro de campo Principalmente Um meio de campo Que precisa ser Botar essa bola Para rodar mais Aqui no meio de campo E aproveitar também A velocidade Do próprio Kiko Quer dizer Esse é o placar Que só tem um interessado Nesse jogo Aqui hoje Que se chama O time do Serra Branca Então o time do Botafogo Precisa movimentar Eu particularmente Eu não sei Se terminar o primeiro tempo Desse jeito O Botafogo Precisa de um ou dois jogadores Para dar uma movimentação melhor Principalmente O ataque O ataque continua Eu Hoje fiquei surpreso Com a escalação De dois jogadores Que até agora Inclusive O próprio Talisson Nada produziu Nesse primeiro tempo Enquanto isso Vem o Bruno Leite Trabalhando lá pela esquerda Kiko vem receber Devolve Para o Bruno Na disputa de bola Lance normal Em relação ao Serra Branca Está bem postado em campo Bem postado Serra Branca É aquela história O seu adversário Está um pouco calmo Dentro de campo O Serra Branca Vai ficar mais calmo ainda O jogador O próprio antes Desse time do Serra Branca É escanteio Lá pela esquerda Vai para a bola O Bruno Leite Primeiro escanteio Para o Botafogo Todo mundo do Serra Branca Na área Terceiro escanteio Está todo mundo por lá Do Serra Branca Você vendo aí Nessa imagem mais aberta Os zagueiros Vão por lá O Souza Tibiri O Wendel Lomar 1,81 Do Souza Tibiri 1,82 Do Wendel Lomar Você vendo a imagem aí Na microcâmera Vem bola para dentro da área Vai viajando Pipico subiu de cabeça Mas chegou tirando por ali o feijão Escorando de cabeça Ou melhor Na verdade não era o feijão Era o Lucas Gonçalves Vai ficando com a posse de bola Então No arremesso lateral Você vendo aí A bola viajando Viajando Pipico subiu de cabeça Parada técnica É É necessário a parada técnica Porque Está uma temperatura Bem Abafada Até então Deixa eu ver Que os jogadores Conversam aqui Deixa eles pegarem algum áudio Vamos lá Vamos saber O que é que Vai dizer o Moacir Júnior Vamos ver se dá para chegar Por lá Dá para captar alguma coisa O Rubem Júnior O que é que Os técnicos estão Estão falando Até mesmo O Moacir Júnior O Rubem Júnior E você vendo aí Abaixo do vídeo O Rubem Júnior por lá E passando as orientações O técnico do Botafogo Moacir Júnior Natural de Curvelo Minas Gerais 57 anos Do outro lado Tem o Ranieri Ribeiro 44 anos Natural de Natal Rio Grande do Norte Vizinhos por aqui É Não tem como ouvir A captação do áudio Tem? Deixa eu ver Não Não tem Mas Professor União Um jogo até aqui 26 minutos E a parada técnica É importante por demais É Pelo menos para também Acordar alguns jogadores No próprio time do Botafogo Você veja que o Kiko Fez dois arranques Maravilhosos Eu digo Então nós vamos ver o Kiko Que a gente viu Em algumas partidas Do próprio campeonato Paraibano Mas de repente O Kiko Depois Há uns 10 minutos O Kiko desapareceu Completamente no jogo Eu voltaria Logo com o Varley Logo ali Para animar A situação Certo E voltaria Vamos dizer Para um Um 4-3-3 Se o Botafogo Está jogando O Botafogo Está praticamente Em 4-4-2 E o Pipico Mais uma vez Naquele sacrifício Que nós já somos Acostumados a ver E geralmente O Pipico É interessante Quando você pensa Que ele é um jogador Que desapareceu Completamente do jogo Aí ele vai E faz uma jogada E faz uma jogada espetacular Vai lá E fatura um gol Porque ele é um Atilheiro Para o natureza Eu achei hoje Também o próprio Lennon Na lateral direito Apoiando muito pouco Está muito recuado E o Bruno Cartoso Às vezes Chegou ali Do seu lado Ele foi lá E tomou conta Da situação O Serra Branca Está naquela Tranquilidade Está jogando Para levar o empate Para casa E que tem que Acelerar o jogo É o Botafogo O Serra Branca Não está interessado Quer jogar A base de 60 quilômetros Rubens Júnior Pois não Rubens Olha aquele que Aquele que nós falávamos Aí né Ele pegou Aquela pranchetinha Tradicional E falou justamente Dos erros Da conexão Entre o meio de campo E o ataque Para concluir as jogadas Ok Rubens O Ranieri Abri Falou muito Vamos para a jogada Vamos para a jogada Daqui a pouquinho Você traz a informação Também A bola veio para dentro Da área Ficou na disputa Por ali É mais outro Arremesso lateral E o Lennon já vai lá Pegando a bola Vai colocar a bola Para dentro da área A bola veio viajando Escorou de cabeça Tem um pedido De toque de mão O árbitro Mandou seguir O Rafael Klein É um lance polêmico Teve toque de mão Por ali Dentro da área Segundo os jogadores Chega na disputa Aí agora vai parar O lance Para atendimento Mas porventura Possa ser que o VAR Seja acionado Ô Betinho Pois não Traga a informação Muitas frases Motivacionais Ele de fato Trouxe aí o entusiasmo Para o time Pediu para o time Jogar a bola Ele disse assim É hora de jogar a bola A hora é agora A gente esperou por esse momento Para vencer O discurso dele aqui Para o time Ele falou claro Dos erros cometidos Pediu para a defesa Se reforçar E também ressaltou isso A hora de jogar a bola É agora A gente se preparou Para isso Essa foi a frase Inclusive a outra frase Que ele disse Vamos parar de frescura Vamos jogar a bola Ok Neste momento O VAR está sendo acionado Tivemos sim Um toque de mão Sim E vai analisar Mas vamos ver O entendimento da arbitragem Eu acho que a bola Pegou na mão Pegou né Mas vamos ver a questão Pegou na mão Mas a interpretação É sim Mas que pegou na mão Pegou Pegou Mas foi o primeiro lance Pegou na mão Pegou Calma União Calma União Pegou na mão sim Mas foi o primeiro momento O lance Bateu na coxa dele E depois pegou na mão Então por isso que O VAR acertou Concorda? Pegou na mão Pegou Aí vem o goleiro Rafael Mariano Botando bola aqui na esquerda Em busca do Felipe Ramon Bom jogador Felipe Ramon É Lennon Vai na disputa Ganhou bem Aqui na direita Vai tentando brigar por ela O camisa 20 do Belo Thalisson Atrasando com o Souza Souza Tibiri Chegando até o Wendel Wendel Omar vai sendo pressionado Pela marcação Fez o giro muito bem Marcelo Toscano pressionou Aí vai o Souza Tibiri Tirou errado Tirou errado Aí vai se mandando feijão Lá pela direita Feijão Vai colocar a bola Lá pra dentro Na área Escorou de cabeça Vai sobrando pro Thiaguinho Thiaguinho A bola não saiu Tá viva ainda Souza Tibiri Tudo normal Tá valendo tudo isso Aí sai agora É arremesso lateral E já vai atrasando o jogo Ali o Felipe Ramon Vai recomeçar tudo de novo Vai sim TV Arapuã e Band O melhor da gente também no futebol TV Bet A melhor Bet do Nordeste Tá aí o goleiro Rafael Mariano Aqui tem o Lennon pra fazer A cobrança do lateral Trinta minutos passados Primeiro tempo zero a zero É semifinal jogo de ida Teremos o jogo da volta na próxima terça-feira Às quatro e meia da tarde Lá no Amigão Dá pra dizer assim Que o Botafogo pode se sentir em casa Jogando no Amigão Não vai ter tanta essa pressão É aquela história Viu O jogo tem que ser aqui A equipe do Botafogo Tem que comandar o jogo aqui E ir precavido pra cidade de Campina Grande E lá vem o lançamento A bola vai sair Saiu não Bateu na bandeirinha de escanteio E saiu em lateral É o que sinaliza O Rafael Klein Árbitro FIFA Você tá vendo aí no detalhe O Giovani Kiko já deixou a bola por lá Porque quem vai fazer a cobrança Botar a bola pra dentro da área É o Bruno Cardoso Você vendo a imagem pela microcâmera Quem quer que se apresenta por lá Vem chegando o Rodrigo Na troca de passes Vai atrasando tudo O Belo Aí teve que recomeçar tudo de novo Até o goleiro Dalton Vai ficando com a posse de bola O goleiro do Belo Já despacha pro campo de ataque O passe não saiu legal Vai saindo Jogando o Feijão Tem o Leilson bem próximo dele Feijão Dominou Entregou pro Anderson Anderson Paraíba faz o giro Procura alguém pra jogar E teve que atrasar Chegando até o João Vitor Na esquerda Quem recebe é o Felipe Ramon O Botafogo marca O passe veio Tá marcado o impedimento Impedimento marcado Então tivemos o primeiro impedimento do jogo Abrinho Oi Esse é o terceiro confronto Entre Botafogo da Paraíba E o Serra Branca Até o momento O histórico Entre esses dois clubes É de Uma vitória do Botafogo E um empate Aí o Bruno Leite De Costa pra marcação Foi puxado por lá Queria a falta O árbitro mandou seguir Rodrigo Vem dominando Inverte a jogada Chegando até o Kiko Kiko domina Vai passando Também o Bruno Cardoso Tentou o passe Ficou melhor Com a posse de bola O time Do Serra Branca É arremesso lateral Que não tem muita pressa O Feijão pra repor a bola em jogo Leilson Escora de cabeça Baixinho Vem pra receber também O Marcelo Toscano Você vendo aí também O Tiaguinho No detalhe Arremesso lateral Já cobrado Trocando passes Chega tirando Dali de trás A sobra de bola É com a camisa Sétimo Magno Domina Recua a bola Chegando até o goleiro 34 minutos Chegando a marca Zero a zero No placar Lembrando que não tem vantagem Tá De questão de Gol qualificado Lennon O passe foi errado Agora vai saindo em velocidade O Felipe Ramon Chamando o Anderson Paraíba Tem o Leilson Lá pela direita Eles jogaram juntos No Botafogo Se atrapalhou todo Aí chegou tirando A sobra de bola Ainda é com o Anderson Paraíba Vem pedindo bola Lá na frente Anderson Paraíba Ele chuta bem de longe Aí o passe Não saiu legal Se atrapalhou todo Ele pediu um empurrão Ali acabou a bola saindo Em tiro de meta Olha interessante Nesse primeiro tempo O Kiko apareceu muito pouco Em todo Os passos Pela frente Duas ou três bolas Visão em poucos momentos E o Tiaguinho O homem de ouro Tiaguinho Contratado A peso de ouro Até agora também Quantos minutos De jogo 34 Chegando a 35 Praticamente Eu não vi você Falar o nome de Tiaguinho Ainda Nesse primeiro tempo Espero que no segundo tempo Ele corresponda O cartaz Que Colocaram Sobre o nome dele Sobre a sua participação Que é um jogador Que inclusive Eu tive a oportunidade De jogar em Recife É um jogador maravilhoso Mas hoje Está completamente Apático Nesse primeiro tempo O passe foi feito Foi muito forte Vai sobrando ali atrás Com o Felipe Ramon Dá um chutão Para frente Despachando No que saber De brincadeira Ali atrás O torcedor ficou Com o coração Na mão Aí vem Com o Wendelomar O passe Saiu errado Aí vem o Tiaguinho Tem possibilidade De chute Se atrapalhou Todo Recuperou o Rodrigo O capitão do time Já sai jogando Botando bola Aqui pela direita Em velocidade O Lennon Vai passando também O Bruno O Bruno pediu a bola O goleiro saiu O árbitro mandou seguir E apenas tiro de meta Que favorece O time Do Serra Branca Olha só o lance A enfiada de bola Veio Por baixo É Ele tocou primeiro na bola Tocou primeiro na bola Professor Mas normal Primeiro na bola E depois Como se diz As jogadas A cobrada É verdade Tamo junto nessa Na TV Arapuabande Você acompanhando O jogo de ida Semifinal Do campeonato paraibano Nosso time Movimentando aqui Deixa eu mandar um forte abraço Pro Vinícius Henriquez Que não tá hoje Aqui na transmissão Né Mas Fez uma transmissão Excelente Junto com a gente Neste Neste jogos aí De mando do Botafogo Eu, Abine Caetano Na narração Professor União Nos comentários Nas reportagens Tem Rubens Júnior Betinho Nascimento Trazendo as informações Do Serra Branca O Rubens Júnior Trazendo as informações Do Belo Até então A torcida já começa Com as batucadas Aqui pra ver se Incentiva o time A bola foi Enfiada ali Aí vai ficando Com a posse de bola O Rodrigo Vai tentando Sair pro jogo Pé de bola De Pipico De Pipico Pra Kiko Eita Se machucou Sozinho Foi ou não Sentiu uma falta Ali Uma falta Rubens Júnior Tem a informação Olha pro ataque Engana As vezes Ela quica Antes Engana o goleiro É Mas dali Já dá pra Tentar Na bola Tem O Bruno Leite Próximo dele Tem o Bruno Cardoso Concentrado Quem é que vai pra bola Aparentemente O Bruno É ele mesmo Bruno Botou a bola pra dentro Na boca do gol Tem o desvio A bola passa Por todo mundo Dois Três Jogadores caídos Olha só O levantamento Veio Escorou de cabeça Um Pipico E caiu Todo mundo ali Olha só O lance E é tiro de meta Apenas Na hora do almoço Os fatos mais importantes Do nosso estado Você acompanha De segunda a sexta A partir do meio-dia No Cidade em Ação Com ele Samuca Duarte E no sábado Cidade em Ação Especial Das onze Ao meio-dia Grande abraço Samuca Duarte TV Arapuimland O melhor da gente Também no futebol Tele É de fibra É da Paraíba Tudo tranquilo Por ali Com os jogadores E vamos para o jogo Trinta e nove minutos Quase O Botafogo Faz uma zero Nessa bola aí O Pipico Ele é O acho dentro Tá aí o goleiro Sai jogando O Rafael Mariano Escola de cabeça O Felipe Pediu falta ali O Thiaguinho Mandou seguir O passe veio Mandou seguir a arbitragem Disse levanta Não foi nada Levanta Com sotaque gaúcho Levanta Tchê É levanta Tchê Mas o ar O Fife errou A bola foi falta Aí vem dominando ali atrás O Magno Tenta sair para o jogo Serra Branca Anderson Paraíba Troca de passes Feijão Na jogada Não quis saber De brincadeira E acabou Saindo um passe O chute Veio pela direita É apenas tiro de meta Que favorece O goleiro Do Serra Branca Você vendo mais uma vez O lance O chute veio Ali pela direita O Bruno Cardoso Ele deu um chutão Para frente E acabou se tornando Praticamente um passe Para o Pipico E o Pipico Quando ele pega na bola Ele só quer o caminho do gol É chutar Ou chutar E outra coisa Se vai dentro do gol O goleiro do Serra Branca Tinha passado lotado Subiu de cabeça A bola ainda está viva Agora domina o Thiaguinho Aí vem ele Tiaguinho O passe foi feito Em busca do Leilson Melhor para o Bruno E já se manda No contra-ataque Aí ficou tranquilamente Para o zagueiro João Vitor E já sai trabalhando De perna canhota Que chama O Lucas Gonçalves Para jogar Abney Oi Neste momento Os jogadores aqui Que estão no banco Já se preparando Para possivelmente Uma mudança aí No segundo tempo Tinha os seis Agora se aquecendo E agora mais cinco Irão para o aquecimento Apenas dois jogadores Que não estão À disposição aí Do Ranieri Que é o Flávio Nunes Zagueiro Que não começou Nem a jogar A temporada atual E também o Anderson Paulista O Flávio Ele tem um rompimento Num ligamento Colateral medial Passou por cirurgia Por isso que não está atuando Já o Anderson Paulista Volante Está se recuperando De uma entorce No tornozelo O resto aí Do time Toda a disposição Agora no banco Para o Ranieri Betinho Nascimento Trazendo as informações Pois não Rubens Lembrando que Nessa fase da competição Os cartões Estão zerados Ou seja Nem no Serra Branca Nem no Botafogo Há jogadores Pendurados Por causa Dessa regra Valeu Rubens Júnior Lembrando que O jogo da volta Quem apita É o Braulio Machado Vai apitar Lá em Campina Grande Nessa disputa aí O que é que o árbitro pegou Pegou falta do Bruno Então Falta para o Botafogo Cometida São até então Oito faltas No jogo Oito Oito faltas No jogo E Seis faltas Cometidas Pelo Serra Branca E apenas duas Do Botafogo O jogo Em termos disciplinários O jogo está muito bem Conduzido pelo Águia Experiência Não acelera o jogo Lá vai o atalho E lá vem bola Para dentro da área Desta vez É o Serra Branca Vem uma possível jogada Ensaiada A preocupação do goleiro Dalton Leilson na bola De perna direita O Anderson Paraíba De perna esquerda Na entrada da área Tem o Giovani Tem o João Vitor A bola veio Na primeira Chegou tirando Vamos lá Rubem Júnior Quanto tempo de acréscimo Você acha que o árbitro vai dar Direto Três Betinho Quanto? Cinco minutos Professor União Dois minutos Eu acho que três minutos Vamos lá E você em casa Que está acompanhando Acha que vai dar Quanto tempo de acréscimo Lembrando Quem errar Vai ter que pagar o lanche Lá pela direita Leilson Vem para a bola Veio na primeira Chegou tirando Dali A sobra de bola Ainda é com O Serra Branca Aí chegando aqui Pela esquerda Lá vem o Cacará Com o Thiaguinho A bola veio Para dentro da área Subiu de cabeça Na sobra O árbitro mandou Paralisar o jogo Paralisou tudo Não está valendo nada Pegou uma falta Então De ataque Mais outra falta Falta de ataque Ele mesmo falou ali Oche Falta de ataque Está aí o goleiro Dalton Se acompanhando Na tela da TV Arapu Ambande Esse jogaço Ele estava no vitória O Dalton Fez uma brilhante campanha Na Pré Copa do Nordeste Mais outra falta Cometida Falta dessa vez Do Botafogo Pois não Ele foi titular Durante 12 jogos Na Série B Machucou-se Aí perdeu a vaga E acabou no final Da temporada Recidindo e vindo Para o Botafogo Foi um presente Para o time do Botafogo A chegada Boleiro Dalton Aqui na esquerda Vem dominando O Felipe Ramon Ele é rápido Viu Mas fez bem A proteção O Thalisson Thalisson tentava jogar Com o Lennon Aí mandou voltar Tudinho ali Tibiri Tibiri Domina O Wendel Vai sendo pressionado Pelo Leilson Bruno Subiu de cabeça Epa Teve falta marcada Fez a carga É Falta marcada Aí o Belo Tem a oportunidade De colocar a bola Lá dentro Quem falou 5 minutos aí Olha aí Acertando aqui Você está isento Até então No primeiro tempo Vamos ver no segundo tempo Quem é que vai acertar Betinho O Nascimento acertou O tempo de acréscimo E em casa Eu creio que tem gente dizendo Eu acertei Eu acertei Eu disse 3 minutos Betinho O Nascimento Então acertou 5 minutos Tá bom Tá de bom tamanho 5 minutos É Ficou de bom tamanho E o jogo foi tranquilo Ele praticamente O nosso apifa Passeou Pelas belíssimas Praias Que a cidade De Opeção tem Calma não Ele veio pra apitar o jogo É E depois Um bom camarão Uma boa lagosta Um peixinho Faz bem Lá no Seixas Vamos lá Bruno Bruno Leite Vai colocar a bola Lá na área Você tá vendo aí A linha A linha Isso aí vai auxiliar Essa câmera Bruno Leite Vai colocar a bola Lá pra Entrada da área Todo mundo fora da área A bola veio viajando Subiu de cabeça Pipe Entendeu Domina de peito Teve um toque de mão Então Foi um toque de mão Ali Aí vai ficando Conversando Por ali Um papo pra lá Papo vem Papo vai É um árbitro Que não tá conversando Muito até então 46 minutos e meio Primeiro tempo Até então Foi muito tranquilo Sem muitas chances Muito calmo o jogo Bastante calmo Pra uma semifinal Eu tava esperando Justamente um jogo Como se diz É mais Mais acelerado Tanto O Serra Branca Como o time do Botafogo A não ser No segundo tempo As equipes saibam A importância De uma vitória Hoje aqui No estado O Almeida Professor União Nos comentários Tá ele O Anderson Paraíba O passe veio Vai trocando passes Por ali O Botafogo Pressiona Ficando com a posse De bola O Lennon Foi interceptado No momento certo Foi travado O aplausos E ele tá lá Jogando todo ensacado Aí o Souza Tibiri Vai sair jogando Por ali pelo meio Uma bola complicada Se atrapalhou A sobra de bola Pro chute do Marcelo Toscano Preferiu segurar mais um pouco Ele vai caindo Pediu falta O árbitro Mandou se levantar Aí o Leilson Tentou a passe ali Pro Pro Feijão Melhor Pro camisa 19 O Kiko Oi Rubens Lembrando que o Souza Tibiri Tá improvisado Na zaga Já que o Douglas Tá machucado E aí por isso Que muitas vezes Ele tem perdido A noção de espaço E tempo Como o zagueiro Tem que ter em certas jogadas Trazendo a bola Pro meio É difícil Botar a bola Pro meio Trazendo pro meio É perigo Complica né É a mesma coisa O goleiro que gosta De sair jogando Pelo centro Como se diz Da sua área A recomendação Dos meus bons tempos De goleiro É justamente Sair pelas laterais Evitar É rolar a bola Na frente Aqui pela direita Vem o Lennon Você acompanhando Todos os detalhes Na transmissão Do sistema Arapuã de comunicação Da TV Arapuã Band Estamos junto nessa Uma audiência Total Em todos os lugares Informações que tenho Que os jogadores Do 13 Estão acompanhando A transmissão Jogadores do Souza também Porque Um desses adversários Aqui Lá na frente Vão se encontrar Leilson Aí ficou Com a posse de bola O Belo Vai sair pro jogo Pode ser o último ataque Quatro minutos Chegamos Escora de cabeça O Wendel Aí vem o Bruno Cardoso Quem fizer um golzinho Ainda neste finalzinho Vai estar bem Ir pro vestiário Com um gol Aí vem O Thiaguinho Na jogada individual No meio de três Lá vem um Lennon na marcação Escorregou Aí vem o Thiaguinho Vem passando lá Na entrada da área Atrasa tudo de novo Vem chegando Até o Anderson Paraíba Magno O arrobado aconteceu Veio por baixo Os dois vieram de carrinho Sobra de bola Com o Magno Magno Tem o Marcelo Toscano Lá na entrada da área Marcelo Toscano Já tem três gols Brigando também Pela artilharia Magno Aí vem Escorando de cabeça A posse de bola Vai ficando ali com O Serra Dá um chutão Para frente E termina O primeiro tempo De jogo A gente vai fazer O seguinte Um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta TV Arapu Embande O melhor da gente Também no futebol Vamos lá A gente vai fazer Obrigado. 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 Tudo pronto aí, né, Mano? Vamos agora à ação do intervalo. Lembrando mais uma vez que a ação é patrocinada pela TVBet.com, a melhor Bet do Nordeste. E vai ser nessa obra, né? Primeiro Breno. Breno Feitosa. Breno Feitosa. Já tomou de chance. O goleiro tá lá parado, o partido, bateu, tá lá dentro. Gol do sócio torcedor manda para a Riva. Breno Feitosa. Sem chance para o goleiro encasar. O próximo é de Gelo Nogueira. Gelo do Nogueira. Lá vai lá, se preparando. Casar tá ali, ajeitando a chuteira, tirando a chuteira. Lá vai a de Gelo. A Arapuã. A Arapuã. Arapurbandi, um privilégio ter você aqui na tela da TV Arapurbandi, muito obrigado por essa audiência estrondosa, onde quer que esteja. Professor União, primeiro tempo muito abaixo, tanto para o Botafogo quanto para o Serra Branca. É, um primeiro tempo que não teve cara a decisão, não entendi a postura principalmente do próprio técnico Moacir Júnior, que eu particularmente acredito no seu trabalho, mas todo mundo viu, botei aqui a caderninha do professor União, onde estão minhas anotações, mais uma vez o jogador Thales só apareceu muito pouco no jogo. E a gente sabe que o Botafogo tem jogadores na reserva que tranquilamente tem condições de apresentar um futebol melhor que é o Thales só. Eu votaria com o Barley, que nessa última partida, o Barley foi escolhido praticamente por toda a imprensa da cidade de Alpesor como o melhor jogador em campo. Essa partida é uma partida importante, porque se o Botafogo sai com uma vitória aqui, quem campeira grande, minha gente, o Serra Branca não vai jogar esse futebol não. O Serra Branca vai jogar no ataque, o Serra Branca vai jogar em casa do estado amigão e o Serra Branca vai para cima do Botafogo. E o Botafogo não pode ficar esperando o Serra Branca como fez hoje, deu a entender que as duas equipes estavam jogando para que o jogo chegasse a 0 a 0. O Kik ainda jogou 10, 15 minutos, é um jogador que nós temos uma esperança muito grande no seu futebol, mas ele praticamente não produziu nada nesse primeiro tempo. O Botafogo mexeria no time do Botafogo botando o Barley Júnior e quem mais? Só ele? O Barley Júnior, tem o Júnior também, jogador titular absoluto no time do Santa Cruz, todo mundo gosta muito do seu futebol. O Botafogo contratou quatro jogadores, que inclusive alguns deles estão no banco. Para quê? Para assistir, né? Essa falta de objetividade, o ataque do Botafogo foi pouco objetivo hoje, como sempre o Kik, é aquele cara que fica lá na frente, mas se matando sozinho. E o Serra Branca, mexia? O time do Serra Branca é aquela história, o Serra Branca está cumprindo a sua parte. Eu gostei muito do lateral direito de Jefferson, a dupla de área, o Giovanni e o João Vitor fizeram, como se diz, um belo jogo, né? O Tiaguinho, eu empataria até com o Botafogo, dizer para o professor União, dê uma nota para o Kiko, nota quatro. Dê uma nota para o Tiaguinho, que um amigo meu passou essa semana todinha ligando para mim umas dez vezes falando desse Tiaguinho. Toma um três? Então, o Tiaguinho pouco apareceu. Eu espero que o Tiaguinho, nesse segundo tempo, seja aquele jogador que a própria diretoria do Serra Branca investiu e investiu alto, para que o Tiaguinho jogasse o futebol que jogou hoje, que praticamente não teve participação nenhuma no ataque do time do Serra Branca. O Anderson Paraíba é um jogador, eu particularmente gosto muito do seu futebol, né? Que é aquele jogador postado, joga de cabeça errada, um canhoto, como se diz, um canhoto de luxo. Para mim, nesse primeiro tempo, foi o jogador que me chamou mais atenção, foi o Anderson Paraíba. Ok, então, você acompanhando alguns lances que tivemos aqui, nada de extraordinário até então, né? Só apenas alguns lances que tivemos aqui neste jogo. Vamos dar uma passada também na arquibancada para saber o que é que está acontecendo. Lá temos a presença das famílias, né? Que bom, a criançada marcando presença. Está aí o torcedor do Belo, lembrando que poucos torcedores do Serra Branca aqui, evidentemente, é uma torcida pequena, um time novo, né? E o Botafogo aqui marcando presença a alguns torcedores, né? O velho companheiro registrado também, como sempre, a presença do desembargador Fred Coutinho, né? Ele está sempre presente, traz sempre toda a sua família, vários amigos, o nosso, o nosso Marco Hélio, lá da Assembleia Legislativa, torcedores do Botafogo, importante que esse torcedor do Botafogo aí, aí é o torcedor verdadeiro, que vem ao Estado para prestigiar a sua equipe. Vamos fazer uma pequena pausa? Vamos? TV Arapuha em Band, o melhor da gente também no futebol? Vamos continuar por aqui? Então vamos continuar por aqui. Seguinte, é... Segundo tempo está por vir. Não tivemos aquele jogo efetivo? Ambas as equipes estão se respeitando? Ou estão aproveitando a oportunidade de um erro acontecer as jogadas? Sim, justamente isso. Por isso que o Kiko tentou duas ou três vezes de fora da área, agora o que não pode é o Botafogo ficar na dependência só de Kiko, porque vai chegar o momento que esse jogador mesmo, já com 35 anos de idade, vai dizer bem, minha gente, eu preciso que alguém me ajude aqui do lado direito, eu preciso que alguém me ajude aqui do lado esquerdo, né? O Bruno Leite, para mim, fez um bom primeiro tempo, né? Foi um jogador bastante aguerrido, um jogador também canhoto, muito parecido com o seu futebol do Anderson Paraíba, mas eu, técnico, o Moacir Júnior, que é um técnico que conhece, campeão pelo América de Natal, campeão pelo ABC, foi campeão também pelo 13 de Campina Grande, pelo famoso Galo da Balburema, time lá do nosso presidente Bolinha, né? Então, o Moacir Júnior, eu acho que ele não vai voltar com a mesma equipe, eu não voltaria com a mesma equipe, praticamente, o jogador Tata, ele teve uma participação muito pequena no jogo de hoje, disse que é um atleta de grande futuro, e eu estou esperando esse futuro chegar, porque eu, particularmente, acredito também muito no seu futebol. A gente vai sim agora fazer uma pequena pausa, TV Arapu, a Embande, o melhor da gente também no futebol. A gente vai sim, agora, Futebol Arapu, a Embande, o melhor da gente também no futebol. Tele, é de fibra, é da Paraíba. Chega junto, estamos de volta na tela da TV Arapu, a Embande, agora vamos trazer imagens, sabe de onde? Do VAR, isso mesmo. Olha, você vendo aí que temos também o Rodolfo Toschi e também o Ivan Bon. Rodolfo Toschi é esse do meio aí, lá da esquerda é o Ivan Bon, ele que está auxiliando o Rodolfo Toschi, qualquer coisa, já conversa ali no ouvido do árbitro Rafael Klein. O que você está achando da arbitragem do Rafael, hein? Olha, ajuda muito. Esse nome de Arpo FIFA, né? Eu tive o prazer, graças a Deus, também, de ter sido o Arpo Internacional de Handball. Só o bolso, quando você entra em qualquer parte, né? No Uruguai, na Argentina, a primeira coisa que o atleta, principalmente o atleta, aqueles mais bronqueiros, aqueles atletas mais indisciplinados dentro de campo, a primeira coisa que ele olha é o bolso do árbitro, né? Então, quando ele vê esse nome FIFA, ele sabe que são árbitros, primeiro, são árbitros disciplinadores, né? São árbitros que sabem muito bem levar o jogo dentro de campo. Você veja que praticamente eu não vi nenhum rebelde. Você viu algum rebelde? Nenhum, nenhum. Todo menino bem comportado. Nem do Botafogo, nem do Serra Branca. Todo menino bem comportado, em termos de disciplina, nota 10 no boletim, porque o cara sabe que é um arbitragem padrão e que numa hora como essa, o cara vem pra apitar o jogo, mas também vem pra executar, principalmente as pessoas que usam o antijogo dentro de campo. Nesse aspecto, eu ouvi bastante a própria presidente da Federação Parabanda de Futebol, a nobre Michele Ramalho, né? Quando ela disse, olha, nós estamos aqui, justamente pra atender o pedido dos clubes. Botafogo exigiu a presença de um arpo FIFA, o que investiu, a resposta está aí, porque o jogo foi um jogo tranquilo, bastante tranquilo em termos disciplinários, o arpo que acompanha o FIFA. Mas e faltas apenas. E é outra coisa, e a falta que ele apita, ele vai dar, né? Os lances na dúvida. Eu ainda tenho uma dúvida naquele lance. Do pênalti? Não, não, não acho que não foi pênalti. Não estou nem falando pênalti, eu acho que a bola raspou na mão. Não, bateu, bateu. É, mão é mão, né? Mão só tem uma. A interpretação, porque bateu primeiramente na coxa e depois bateu na mão, né? Sim, mas de que ruim aí. E aí pode, quer dizer, está na regra, bater na coxa e em seguida ir para a mão, vai mudar. Você está entendendo? É um lance polêmico, é um lance polêmico. Porque é o seguinte, bateu não quer dizer que agora, vamos dizer, o cara, eu estou aqui na zaga, aí eu vou aqui tocar na coxa para pegar na minha mão, não fez medo, pegou na coxa. Entendeu? Eu acho que a mão do jogador mudou a trajetória da bola. Corriqueiramente na Série A não tem sido um pênalti esses lances. Agora quando bate diretamente primeiro na mão, tem acontecido de marcar. É, mas a regra é uma só, né? Série A, Série B, Série C, a regra é uma só. Olha o lance aí. Daqui a pouquinho o Rubem Júnior fala sobre essa mudança, olha só. Mudou a trajetória da bola. Bateu na coxa e depois no braço. Veja o lance, olha só. Aí o jogador tenta, pegou, olha, mudou a trajetória da bola, pegou no antebraço dele, entendeu? Mas aquela história não quer complicar a vida de ninguém, é um jogo semifinal, é uma bola duvidosa, ele preferiu dar. Mas isso aí também não tira o brilho do jogo, né? Eu particularmente fico muito satisfeito com o investimento que o Serra Branca está fazendo, acreditando na força do futebol da nossa terra, tem o nosso apoio, tem a nossa admiração e o Botafogo com esse novo time. Rubem Júnior! Vai mudar, vai sair Pedro Ivo e Bruno Leite para as entradas de Lucas e também de Varley Júnior, estreando hoje aqui nessa noite. Varley Júnior, que é filho de Varley, fez história aqui no Botafogo, ídolo do Botafogo, e hoje aqui, estreando, entrando, portanto, saiu Pedro Ivo, Bruno Leite para a entrada de Varley Júnior e Lucas. Portanto, saindo o Bruno Leite, camisa 10, para a entrada do 21, o Varley Júnior. Abri. E 23 para a entrada do 18, Lucas Siqueira. E como é que vem o Ranieri? Serra Branca voltando com o mesmo time do primeiro tempo, sem alterações. Ok, então. Varley Júnior, você pediu ele e veio, professor Ninho. Pois é, vocês já vão ver, né, a motivação do próprio ataque do time do Botafogo, o diferencial, né, é agora interessante, né, é difícil mexer nesse Thalisson, né, no time do Botafogo. Praticamente tudo pronto para o segundo tempo. Vai autorizar o Rafael Klein. É segundo tempo, jogo de ida. Campeonato Paraíba no 2024. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Na tela da TV Arapuã, Band. Vamos para o segundo tempo. Está aí o Kiko, no detalhe. Essa camisa do Botafogo é linda, né, essa camisa preta. Vamos então agora, você vendo aí o Bruno Cardoso, no detalhe. Rafael Klein, ajustando o relógio ali, o cronômetro. Vai autorizar o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Bola rolando. O segundo tempo já está por aqui, hein. Entre Botafogo e Serra Branca, é 0 a 0. Quem vai vencer esse duelo? Será que vai ficar para hoje uma vitória? Ou será que para o próximo jogo? O passe foi feito, feito errado. São os primeiros movimentos de bola rolando. Você acompanhando aqui na tela da TV Arapuã, Band. Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado por essa audiência em todos os lugares. Os olhos estão voltados para este jogo. Esse jogo conta muito, hein. É, rapaz. E vem o Kiko, aqui pela esquerda, na velocidade. Saiu bem da marcação do Feijão. Ele vai invadindo ali a área. Tentou para trazer para a linha de fundo. Aí agora trouxe para o meio. O toque de calcanha veio. No levantamento. A bola foi forte demais. Vai sobrando lá pela esquerda para o Felipe Ramon. Felipe Ramon vai tentando sair para o jogo. Olha só. Buscando. Mais à frente. O camisa desce, que é o Marcelo Toscano. Vai atrasando. Posse de bola com o Belo. Rodrigo. Procura ali o Lennon. Vai, Lennon. Sobe. Lennon subiu. Agora ele botou a bola para dentro da área. Chegou tirando a defesa do Serra. Vai sobrando para o goleiro tranquilamente. Goleiro experiente, né? Esse goleiro do Serra Branca. Goleiro que sabe jogar, principalmente nas saídas. Muito tranquilo. Excelente contratação da diretora do Serra Branca com o seu goleiro. Goleiro Rafael Mariano. 33 anos. Tivemos aí a primeira falta neste segundo tempo. Falta cometida pelo Botafogo. Abner. Oi. O Lucas Siqueira, que estava no Santa Cruz de Recife, jogou pelo Remo, foi no Botafogo do Rio de Janeiro e no Atlético Paranaense. E agora está aqui no Botafogo da Paraíba. Rubens Júnior trazendo as informações. Lembrando que ambas as equipes tiveram 62% de aproveitamento na primeira fase. Tudo empatado. Só o que diferenciou foi o saldo de gols. Aí vem dominando ali atrás. O goleiro Rafael Mariano. Tranquilo. Você falou em camisa bonita. É bonita essa camisa do goleiro do Serra Branca. Aí vem o Anderson. Anderson Paraíba fazendo a jogada lá pela esquerda. Em busca do Tiaguinho. Aí vai dominando. Ih, não quis se arriscar. Mas tinha opção de jogar ali mais próximo. Ele preferiu colocar a bola para a lateral. Vai ficando com a posse de bola. Tiaguinho recebeu. Entregando mais atrás ali com o Felipe Ramon. Que chama para jogar o Lucas Gonçalves. Aí Lucas Gonçalves faz a bola chegar até no Giovani. Giovani domina. Pedindo bola lá na esquerda também o Tiaguinho. A bola foi. Mas subiu de cabeça para tirar de lá o Lennon. Esse é o Anderson. Anderson Paraíba. O passe veio para o meio. Foi forte demais. Aí o Kiko vai sair para o jogo. Está sem ninguém para jogar. Acabou escorregando. O Leilson veio. Ele vai chutar daí. Chutou no desvio. Ficou com o goleiro Dalton. 3 minutos e 20 de bola rolando neste segundo tempo. Lembrando que não tem a questão do gol qualificado não. Em caso de empate. Aqui empate lá. Pênaltis. Abri. Oi. Destacar aqui a temporada da primeira fase. Foi em fato bem interessante para o Serra Branca. Terminando em segundo colocado. 13 gols positivos. O goleiro inclusive sofreu aí apenas 6 gols. O salto total do Serra Branca. 7 gols. Nesta primeira fase. Chegando aqui. De fato. Como um colocado para essa semifinal. Betinho Nascimento trazendo as informações. E aqui vai se mandando o Kiko. Kiko. Está sendo marcado ali. Saiu de um. Saiu de outro. Acabou não dando em nada o passo do Kiko. Aí botou para a lateral. Fica se lamentando o Kiko. Que é de Mandacaru. O Kiko voltou mais animado nesse segundo tempo. Está buscando o jogo. Mudança pátrica na posição dele. Viu, professor? Deixou ele mais ofensivo. Com essa saída do Bruno Leite. A bola ali na... Perto do bico esquerdo da grande área. Vai tentar sair para o jogo. Esse é o Marcelo. Marcelo. Chamando alguém para jogar aqui. É o Anderson. Pediu falta. O árbitro marcou. Agora, diferentemente do primeiro tempo. O Botafogo agora... Efetou a segunda falta. Antes, o Serra Branca que iniciou fazendo faltas. Chegando a marca dos cinco minutos. Deste segundo tempo. É zero a zero no placar. Até então, nada de emoção. Nem no primeiro e até agora nesse início do segundo tempo. Ninguém até agora buscou o gol. Mas quem sabe tem a possibilidade agora. Varley Júnior se destacou muito bem no último jogo. Varley Júnior. O passe veio na entrada da área. Sobrou para ele. Não. O pé veio alto. Pediu uma falta ali. Lá pela direita. Vem dominando o Thalisson. Thalisson, camisa 20 do Belo. Lennon. Fez o cruzamento. A bola veio viajando. Aí não quis se complicar. Botou a bola para escanteio. O torcedor neste momento aplaude. A jogada lá pela direita do Lennon. Se não me engano, é ele que vai para a cobrança. Não. Não é ele. É escanteio. Que favorece o Belo aqui pela esquerda. Você vendo a imagem aí. Por outro ângulo na microcâmera. Muitos elogios na contratação deste jogador Bruno Siqueira. Muito elogiado pela imprensa de Pernambuco. Lucas Siqueira. Lucas Siqueira. Isso mesmo. Lucas Siqueira. E quem vai para a bola é o Camisa 21. Varley Júnior. Vai botar a bola para dentro da área. Rubem Júnior. Daqui a pouquinho você traz a informação. Porque vem jogada lá para dentro da área. Tem aquele tradicional empurra, empurra. Não. Aí o árbitro vai alertar. Não sabe que tem VAR. Não, não. Espera aí. Aí parar. Parar um lance como esse. Tem algum menino dentro de campo? Não tem. Não tem nenhum juvenil aí. Tem não. Eu deixava rolar só para ver o que dava. Aí veio a bola na primeira trave. O cruzamento veio baixo demais do Varley. A sobra de bola com o Bruno. Bruno na jogada individual. Anderson Paraíba vai pressionando. Rubem Júnior, pois não? Olha, o árbitro deu uma bronca aí. Chamou a atenção dos Gandulas que estão aí repondo a bola de forma errada. Então deu uma orientação para repor sempre jogando a bola de forma rasteira. É isso mesmo. Não pode jogar a bola na mão do cara. Tem que botar a bola no chão. Aconteceu isso. Depois que aconteceu aquilo com o Botafogo, que o Gandula deu assistência, aí agora tem essa regra. Bota a bola no chão. Estou falando do Botafogo do Rio, tá? Teve aquele lance lá. Polêmico. Uma assistência espetacular. Mais uma falta. Terceira falta cometida pelo Botafogo. Até então o Serra Branca não fez nenhuma falta neste segundo tempo. Está aí o Kiko no detalhe. Aqui pela direita tem o Jefferson Feijão. Adianta a bola. Leilson tentou dominar de peito. Não conseguiu? Aí não ficou bem, hein? O Kiko. O Anderson vai trazendo para o meio. Procura alguém para jogar. Vai se apresentando o Felipe. Invadiu a área. A bola veio na entrada. Vai sobrando para o Lucas. Lucas já bota a bola para o Kiko. O que é que o Kiko vai fazer? O Kiko tentou o passe errado. O torcedor não gostou nada da jogada do Kiko. Aí o Bruno. Bruno Cardoso. Desvencilha da bola. Despaixa para a frente em busca do Pipico. Aí o Lucas. Lucas Siqueira atrasa. Vai trocando o passe do Belo. Tentando sair para o jogo. Aí vem dominando. Aqui pela direita. Adiantou. Tenta fazer a jogada por ali. Aí o Wendelomar sai jogando. Individualmente. Chamou o Varley. Varley Júnior. Ergue a cabeça. Procura atrasar. Aqui pela esquerda. Está muito bem postado o Serra Branca. E parece que já vem movimentação. Por ali por baixo. Já estou vendo que o Elber já está por ali. Kiko. Escorando de cabeça. Ainda vem o Varley. Fez o giro. Pipico. Ajeitou na troca de passes. Pode sair o gol. Bateu na trave. Sobrou para quem? O Varley Júnior chutou. Saiu. Meio que errado. Foi a primeira chance efetiva do jogo até então. Nove minutos contando com o primeiro tempo. Valeu por todo o primeiro tempo. Que jogada. Que sorte do goleiro. Bateu no pé da trave. Abre. Você vendo por outro ângulo. Aí o lance. O chute do Pipico bateu na trave. O Varley Júnior tentou chutar. Mas a bola veio quicando demais. E não deu certo. Pois não Betinho Nascimento. Mudanças. A alteração agora no Serra Branca. Entrando o número nove. O Elber. Saído o Tiaguinho. Número onze. Entrando também o Stone. E saído o número vinte e seis. Leilson. Mudança dupla no Serra Branca. Portanto, me confirma aí mais uma vez, Betinho. O Elber, número nove. Entrando no lugar do Tiaguinho, número onze. E entrando o Heastone, né? Com H. Heastone. Entrando no lugar do Leilson, número vinte e seis. Ok, então. Confirmando as mudanças. Aí vem o Serra Branca. Na disputa. Por ali. Lá pela esquerda vai o Felipe. Felipe Ramon. Chamando o Anderson Paraíba para jogar. Ergue a cabeça. Estone em campo. Não é Heastone. Nem Heastone. É Heastone. Isso mesmo. Heastone. O H tem som de I. Domina de peito. Já vai se apresentando por ali também. O Heastone. Já está marcado o impedimento. Não está valendo mais nada. É aquela coisa. Tem que esperar. O VAR tem que esperar. Ser acionado por lá. Olha o lance mais uma vez aí por outro ângulo. Você acompanhando todos os detalhes. Teve uma bola ali dentro de campo. E vai lá pegar. O assistente número um, Rafael Alves. Agora você veja, né? O que é um treinador quando tem um time na sua mão, né? A grande estrela de hoje aqui no estado do Almeidão. Era o jogador Tiaguinho. Pouco produziu. O que é que foi o Ranieri? Substituiu. Lá vem o Kiko. Bola para o Pipico. Pipico chamando alguém para jogar. Se apresenta o Rodrigo. Movimentando. O passe veio por baixo. Fez o giro. Talisson. Botando a bola lá pela direita com o Lennon. Faz a bola lá na entrada da área. Chegou escorando de cabeça. Dominou de peito. Chute. Devagarinho demais. TV Arapuimbande. O melhor da gente também no futebol. TV Bete. A melhor Bete do Nordeste. É lateral que favorece aqui pela direita. O Serra Branca. O Carcará do Cariri. Você acompanhando com a gente. Essa transmissão. Bruno Cardoso dá um chute para frente. Chegou tirando de cabeça. A sobra de bola lá na frente. Em busca do Elber. O histórico de confrontos contra o Botafogo. Até então foram três jogos. Tivemos um empate. Uma vitória do Belo. Então o Serra Branca até então não venceu o Botafogo. Atrasando. Bruno. Dá um chutão para frente. Em busca. De alguém para jogar. Melhor para o goleiro. Rafael Mariano. O jogo está tranquilo até então. Treze minutos. Só tivemos aquela oportunidade mesmo. Professor Nino. É bom. Achei que o time do Botafogo voltou mais participativo no ataque. E aqui atrás a defesa. Ela mais encorpada. Com mais cuidado. O time do Serra Branca sabe jogar. Aí vem dominando aqui na direita. Feijão. Chamando para jogar. Abre. O Anderson Paraíba. Diga Rubens. Lembrando que o Serra Branca vem bastante descansado para este jogo. Botafogo teve aquela pauleira no meio de semana contra o Bahia. É. Não sei. Como falei né professor União. Não sei se ajuda ou se atrapalha. Passar tanto tempo parado. Treze dias. De repouso. E o Botafogo já vem em um ritmo acelerado. Pediu falta. O árbitro mandou seguir. Não teve. Teve falta agora. É falta para o Botafogo. Pois não. Professor União. É a falta perigosa né. Eu acho que o Pipico ele vai tentar daí. Abrir. Oi. Essa semana o treinador do Serra Branca até disse que não foi nenhum amistoso. Ele tratou o jogo como se fosse um treinamento. O jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Que aconteceu aí no meio desses treze dias que o Serra Branca não jogou pelo Campeonato Paraibano. Foi um a um jogo lá em Campeonato Grande como eu já trouxe hoje. Mas ele disse que foi mais um treinamento para observar aí o jogo e também fazer com que o pessoal de fato chegasse aqui com um ritmo de jogo mais apurado. Ok então. Vamos para a cobrança de falta. Está na bola o Varley de perna direita. Varley Júnior. De perna esquerda tem o Bruno. O que é que vai fazer? Tem o Varley. Varley botou a bola na entrada da área. O desvio de cabeça. A bola passa sobre o gol. Desvio do Wendel Lomar. A Hora da Política na TV Paraibana é no Rede Verdade com Luiz Torres. De segunda a sexta. Às duas da tarde depois do Cidade em Ação com Samuca Duarte. Abraçando Luiz Torres. Grande pessoa. Grande profissional. Está jogando ali atrás. João Vitor. Despacha para frente. O passe não saiu legal. Também não conseguiu dominar o Belo. A sorte que sobrou para o Thalisson. A bola veio no chute. Ficou ali nas costas do Pipico. Vai chutar daí. Ficou com o goleiro Rafael Mariano. Uma mudança de postura agora até então. Tivemos dois chutes fora da área. Importante, né? E essa é uma característica importante do jogador do Pipico do Botafogo. Deixa eu ver. Vai mudar. E outra coisa. Tanto o pato com a direita e com a esquerda. Quem vai mudar é o Botafogo e quem está se aproximando, Rubens. Quem está se aproximando aqui é o jogador número 26 que sai do Banco de Reservas para o Jornal do Botafogo. Justamente o jogador Gustavo Poffo. Isso. Mas não estreia. Sai o abafado e entra a chuva. Agora abre. É uma outra mudança, né? Aí vem a bola ali pelo meio. Começa uma garoazinha de nada. Istone foi desarmado pelo Kiko. Vai tentar sair para o jogo. Aí vem o Varley. Varley Júnior. O Lucas também pediu a bola. E recebeu de volta. Vai passando o Pipico. O passe veio ali na entrada da área. Chegou tirando ali de trás. Esse é o Anderson Paraíba. Prepara a capa de chuva, Betinho. Mas aparentemente é só uma nuvem. Aparentemente. Está aí se aquecendo. Você já está vendo aí no seu vídeo. Na parte superior. E cai uma garoazinha de nada. Quem vai sair, Rubens? Estou esperando levantar aqui a placa de sinalização, né? Ok. O Puffo já está pronto ali para entrar. Abri. E também no futebol. O Puffo no Belo. Com 26 no costado. Tele. É de fibra. É da Paraíba. Sai Kiko. Kiko. A entrada, então, do Gustavo Puffo no lugar do Kiko. Ele vai voltando o futuro time do Botafogo. Pouco a pouco. Vai dando ritmo de jogo aos jogadores. Mas, assim, o Gustavo Puffo. Puffo. Ele no jogo contra o Bahia, ele entrou e entrou muito bem. Um jogador que... Eu acho que é um jogador que vai trazer... Boas partidas pelo equipe do Botafogo. Vem dominando a linha atrás. Tentando sair para o jogo Serra Branca. Vai pressionando. A marcação adianta. Alinha o Belo. 19 minutos passados. 0x0 no placar. Ninguém é de ninguém. Você vendo aí no detalhe o Lucas Gonçalves. Lá na esquerda tem o Felipe Ramon. Você vendo aí o Easton. Posse de bola que favorece, então. Aí o Carcará do Cariri. Diz Rubens. Gustavo Puffo jogou a temporada pelo Marcinho Dias. Lá na Santa Catarina. Ok. Na disputa de bola o Easton. Natural de Fortaleza. Tem 1,67m. Aí vem dominando ali atrás. O Souza Tibiri vai sair para o jogo. 20 minutos passados. Aqui vem dominando. Chegando até o Wendel Lomar. Vai pressionando. A marcação. O time do Serra Branca. Evitou a saída de bola o Lennon. Vai na disputa. O Thalisson. Lá na esquerda ficou melhor para o Serra. Chegou o Anderson. Botando bola para o Marcelo Toscano. Devolveu. Ah, enfiada de bola veio. Chegou tirando dali de trás. Mas pediu falta. O árbitro já marcou. O resumo dos fatos do dia. De segunda a sexta no Rota da Notícia. Com Vinícius Henriquez a partir das 6 da noite. Depois o Brasil Gente com o Datena. No sábado também temos uma edição especial. Tem mudança. Diga. Serra Branca saindo o número 10. O Toscano, né? Marcelo Toscano. E entrando o número 16. Conferir aqui o número 16. Emerson. É, isso mesmo. Entrando aí no lugar. Eu acho que na verdade, na verdade, ele não saiu. Houve uma pequena confusão aqui na saída, na mudança aqui, ó. Então, beleza. Vamos confirmar daqui a pouquinho. Eu sei, Betinho. Você às vezes fica com o papel molhado para encontrar o nome. Fica difícil aí embaixo. E até eu estranhei a saída do próprio Toscano, né? Porque o Toscano é uma das referências, né? É um dos bons nomes nesse excelente time do Serra Branca. Então, quem vai sair? Vamos ver. A mudança é essa mesmo, Abney. É porque o Toscano saiu lá pelo outro lado. Aí o pessoal aqui começou a reclamar. Mas ele está lá, ó. Lá no canto esquerdo. Saindo aí, portanto, o Emerson, o Marcelo Toscano. E entrando o Emerson, número 16. Ok, então. Ele está saindo por trás do gol do goleiro do Botafogo. Ressaltando, Abney, que ele é um dos goleadores, vamos assim dizer, do Serra Branca. Tem três gols. E o... Quem entrou agora também, agora pouco, o Elber, também tem três gols, né? Então, saindo um cara que já fez, já marcou três gols na temporada. E entrando também, agora pouco, o Elber, que também tem três gols. Está brigando pela artilharia. Ambos. Eles estão brigando. O Tiaguinho tem... Tem quatro gols, que é o Tiaguinho. Não é esse aqui do Serra Branca, tá? O Tiaguinho do 13. O Tiaguinho do 13. Esse? Isso. E o hoje ficou devendo, viu? Ainda não marcou. E esse Tiaguinho aí era o mais comentado, né? Todas as redes sociais e tudo. Mas hoje não fez uma boa partida. E foi pressionada a saída de bola ali no meio, perigosa do Serra Branca. Felipe Ramon. Já saindo ali de trás. Tentava sair, não conseguiu. Aí voltou tudo. Aqui pela direita sai tranquilamente, já entregando para o Giovani. Giovani. Ergue a cabeça. Anderson Paraíba vem buscar o jogo. Vinte e três minutos do segundo tempo. É zero a zero no placar, hein? Resultado importante para o Serra Branca. Ergue a cabeça Felipe Ramon. Anderson Paraíba chega. Dá uma olhadinha para saber se tem alguém. Faz a inversão de jogada. Chegando aqui na direita com o Feijão. Feijão tentou dominar de peito. Não conseguiu muito bem. É outro bom valor, viu? O nosso feijão, viu? Deixa eu agradecer você que está no paraiba.com.br nos acompanhando nessa belíssima transmissão. Quase 10 mil pessoas. Isso é através do YouTube, né? Paraiba.com.br. Muito obrigado por essa audiência. E você, claro, que está na TV Arapamba. Andi, tentou evitar a saída de bola. Não conseguiu. Já sai jogando ali atrás. Wendel Omar. Diga. Você quando falou o nome do companheiro Luiz Torres. Na hora do você dizer que eu não digo. Luiz Torres é um companheiro de categoria internacional. Flamenguista doente, viu? Eita. Botafoguense e Flamenguista. Chega dominando. O Belo tentando sair para o jogo. Gustavo Pofo botou a bola ali para o Rodrigo. Já sai jogando lá pela direita com o Leno. Tentou enfiada de bola mais à frente. Foi desarmado muito bem. O Felipe Ramon muito bem no jogo. Sempre participativo. O passe veio. Na disputa de bola. Tentou fazer a falta. Não conseguiu. E já vai se mandando aqui pela direita no contra-ataque. A enfiada de bola. Vem o Whiston. Vai botar a bola lá para dentro da área. No cruzamento. Chegou o Wendel Omar. A bola volta de novo para o Whiston. Vai encarar a marcação do Bruno Cardoso. No mano a mano. Ele está parado. Agora procurou alguém para jogar. E teve que atrasar tudo de novo. Fazendo a bola chegar ali no meio. Com o Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves. Bota a bola de novo no Whiston. Whiston domina. Vai encarar mais uma vez a marcação. Ele ameaçou uma jogada de linha de fundo. Mas acabou sendo interceptado. E está caído aí. Está caído. Abraçando as cidades de Guarabira e Solânia. Acompanhando a nossa transmissão. E parece que uma parada técnica. Ou apenas... É, parada técnica. Não é isso? Tivemos a parada técnica então. Aproveitou que o Anderson caiu. E a parada técnica. Professor União. 25 minutos. O que falar deste segundo tempo? Segundo tempo, Botafogo eu achei um pouco mais participativo. Principalmente no ataque. O meio de campo do Botafogo precisa encostar mais no ataque. Para o ataque produzir melhor. Você quando falou em Solânia. Eu tive a honra e a alegria de muitos anos ser goleiro. Nossa Vila Branca de Solânia. Encostado ali. A minha querida cidade de Arara. Onde eu tive o prazer de nascer. TV Arapuimbande. O melhor da gente também no futebol. TV Bete. A melhor Bete do Nordeste. Abnei. Parada técnica então. Diz aí Rubem Júnior. Aí Abnei. Professor falou do Vila Nova de Solânia. Eu lembro do Atalaia de Bananeiras. E também da Sócremo de Monteiro. Que fizeram parte aí da elite do futebol paraibano. Eu gosto famoso. O Rubem. O nosso famoso Tabajara de Alagoa Grande. Também. Exato. Nesse momento uma grande audiência da nossa TV Arapuimbande. Ali no brejo paraibano. Gelino França acompanhando também a nossa transmissão. Abraçar ele nesta noite. Eu recebi uma mensagem aqui para o professor Orião rapaz. Olha a renda professor Orião. Me lembro do meu amigo velho amigo Alpemar. Olha a renda. Deixa eu abraçar a cidade de Cruz do Espírito Santo. Sapé aproveitar e também mandar um forte abraço para a minha terra. Pico Item. Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Vamos para o segundo tempo de jogo. Teve essa parada técnica. Eu acho que não deu para captar muito bem o que os técnicos estão falando não. Meninos. Meus camaradas. O Moacir Júnior pensa que era na orientação de prática. Era preciso acertar esse último passo. Que está difícil. Viu meu querido Armini? E você Betinho? O que está acontecendo aí? O Raniel é muito vibrador. Ele traz para o time aquela responsabilidade. Se trata de uma semifinal. Então ele vibra muito. Ele grita muito com o pessoal. Aquele grito bom. Positivo. Para reforçar. Para reforçar o time. Que deve avançar. Deve atacar. E que é o jogo mais importante da temporada. Essa semifinal. Onde a Elandra também estão nos acompanhando. É a TV Arapuã. Em peso. Claro. A capital paraibana. Baie. Todos os lugares. Acompanhando a TV Arapuã. Está vendo aí. O Moacir Júnior. No detalhe. Vem a remilso lateral. Aí vem o Serra. Vai colocar a bola lá para dentro da área. Uma oportunidade. Quem sabe de um gol. Muito importante. Seria para o Serra Branca. Aí na disputa de bola. O Lucas foi travado no momento certo. Pediu falta. O árbitro marcou. Falta marcada. Tivemos então aqui. Uma falta do Serra Branca. A segunda falta no jogo. Cometida para o Serra Branca. Poucas faltas. O que me chama a atenção. É a calma das duas equipes. Não estão jogando um futebol acelerado. De semifinal. Parece que eles estão preferindo. Terça-feira decidir tudo. Eu também estou achando. O pessoal de Bambanguap e Rio Tinto. A audiência fechada na TV Arapuapa. E lá vem. Ali pela direita com o Lennon. O passe do Varley Júnior. A bola veio para dentro da área. Subiu de cabeça muito bem. A posse de bola. Mais uma vez com o Belo. Na tentativa de saída de jogo. Agora vem o contra-ataque. O Istone. A falta foi marcada. Falta marcada. Foi imprudente mesmo. O Wendel Lomar. Mais uma falta marcada. É a quarta falta do Botafogo. Neste segundo tempo. Vai mudar. Seis faltas até então. Já tem o Paulinho se apresentando por aí. Pois não, Rubens? É, vai entrar o Paulinho para a saída aí do número 20, Thalisson. Finalmente, né? É. Professor União falou e o Thalisson saiu. Paulinho em campo. Lá pela esquerda vai na descida. O Felipe Ramon. Agora vai tentando. O Serra Branca. A bola veio para o Elber. Na jogada individual. Caiu. Pediu o pênalti. O árbitro mandou seguir. E lá vem ainda o Felipe Ramon no cruzamento. É escanteio. Escanteio que favorece o Serra Branca. Rubens. Oi. O Felipe Ramon é conhecido do torcedor paraibano. É natural de Carpino em Pernambuco. Teve passagens aí pela base do Coritiba. Mas jogou aqui na Paraíba pelo Auto Esporte. E também pela Raposa. Aí vem o escanteio. Segundo escanteio. Para o Serra Branca. Para o Serra Branca neste segundo tempo. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. Neste momento. O goleiro Dalton por ali. A movimentação em torno da entrada da área. Está ali. O Lucas Gonçalves. E na marcação dele. Tem o Varley Júnior. É escanteio. Possibilidade de botar a bola dentro da área. Anderson Paraíba faz o levantamento. A bola veio. A sobra aqui pela direita do Histon. Chegou tirando e vibrando. Como se fosse um gol. Uma boa oportunidade. Do Carcará. Do Cariri. A bola veio. No levantamento. A sobra de bola para o Histon. E ele brigou. Ia sobrar perfeitamente para o Helber. É mais outro escanteio. Novo escanteio. Terceiro escanteio. Aí vem. Aqui pela direita. Vai tranquilamente para a bola. Não tem muita pressa. Aí o Anderson Paraíba. Ele também pode cobrar fechadinho. A bola veio na primeira trave. No desvio. Subiu de cabeça. É apenas tiro de meta que favorece o goleiro Dalton. Aí vai pintar um cartão amarelo. Muito experiente também. É muito experiente o Dalton. Conseguiu o cartão amarelo. Experiente. Ele viu, né? O jogador do Serra Branca. Em cima deles. Vou aproveitar aqui. E ganhou um cartão amarelo. Só não consegui identificar para quem foi o cartão amarelo. Foi para o Emerson. Número 16. Entrou agora há pouco. Já está amarelado. Já está amarelado. E a bola foi esticada demais. Conseguiu evitar a saída de bola o Bruno. O cara acabou de entrar e toma um cartão amarelo. É bom que acorda, né? Lá pela direita vai tentar sair. O Souza Tiberi. Bola errada para o Lennon. Lá está ele. Está ele. Camisa 16, o Emerson. A falta foi marcada. Mais outra falta. Dessa vez o Paulinho que fez a falta. O Botafogo agora está com cinco faltas. E o Serra Branca, três faltas cometidas. Pintou o cartão amarelo? Amarelou sim. Para o Paulinho. Isso. Entrou agora já há tempo. Outro também. É. Paulinho que veio do esporte, né? Jogou pelo Vitória das Tabocas. A América do Natal tem apenas 22 anos de idade o Paulinho. Pois é. Vai ter mudança. Iguais agora em campo. Será que esses dois vão entrar e vão tomar cartão amarelo também? Anderson Paraíba está saindo, Betinho. Isso mesmo. Vai entrar aí o Técio Cajá, número 18. Está pronto aqui para entrar. E vai entrar também o número 22, o Memo. E aí confirmando que vai sair, na verdade, é isso mesmo. Essa é a alteração. 18 do Técio Cajá no lugar do Anderson Paraíba. O Anderson Paraíba tem um gol. E entrando também o Memo, que também tem um gol nessa temporada, para a saída do número... Confirmar aqui. Vai entrando aqui o número 22, o Memo. Para a saída aqui do número 6, o Felipe Ramon. Felipe Ramon foi muito bem no jogo. Saiu. E o Memo vai entrando. Memo. No jogo. E outra coisa, né? Sai cansado, mas dentro de campo cumpriu a sua parte o Anderson Paraíba. Mas um bom jogo desse jogador. E aqui pela direita já tenta sair jogando. Com a posse de bola aqui o Belo. Pediu falta, o árbitro mandou seguir. Está marcado. Ali uma falta ou o que? O que está marcando? É lateral. Teve a Arapuimbande, o melhor da gente também no futebol. Tele, é de fibra, é da Paraíba. Sai trabalhando bola o Rodrigo. 0x0 no placar, 34 minutos e meio. Aqui pela esquerda, vem na descida o camisa 26 do Belo Gustavo Pofo. Acabou de entrar também no jogo. Lá pela direita, na descida, o Souza Tibiri. A enfiada de bola. Mais uma vez para o Lennon. Paulinho se aproxima. Três jogadores na marcação. Teve que atrasar. Rodrigo. O que é que ele vai fazer? Fez o levantamento para dentro da área. Foi muito para ninguém. A bola sobrou para o chute. Passa a esquerda do gol. Contando histórias de personalidades, destacando as belezas naturais, cultura e dando dicas sobre os principais pontos turísticos do nosso estado. Você acompanha no programa Minha Cidade com Jaimací Andrade. Todo sábado, às 10h30 da manhã, logo após o Saúde e Você. Você acompanhando aqui. Alô, Patos, alô, Itaporanga, Monteiro, Pombal, Catolé do Rocha. Claro e evidentemente, Souza e Cajazeiras também acompanhando a nossa transmissão. Que bacana, Cidade Sorriso. E já vai se mandando ali no contra-ataque. O levantamento veio, foi forte demais. Não vai conseguir evitar a saída de bola. Vai não. Saiu. A bola é lateral que favorece. Então, ao Serra Branca. Próximo jogo da semifinal, o jogo da volta. Terça-feira. Terça-feira, às 4h30 da tarde. Diga, Rubens. Técnico Moacir Júnior manda a equipe subir para a pressão. Tem que pressionar. Tem que sair com essa vitória. Abraçando aí, nosso querido Jarbas. Ali no Cali do Sul, acompanhando a transmissão da gente. Olha, esse biozapzinho aqui é a cidade de Pilões e Serraria, viu? Então, a TV Arapuã dominou todo o prédio para a Ivana. Minha querida cidade de Serraria e também a cidade de Pilões. Parabenizando toda a equipe de esporte da sua TV Arapuã. Oito faltas neste segundo tempo. Estamos na margem do que foi no primeiro. Poucas faltas. O bom que árbitro FIFA é isso. Deixa o jogo seguir. A calma, né? E deixa o jogo seguir também. É. Não tem aquele cai-cai. Aí vem se mandando o Belo. Pipico na jogada. A bola foi boa lá pela ponta direita. Invadiu a área. Paulinho chutou. Ficou nas mãos do goleiro Rafael Mariano, que já sai jogando rapidamente. Tentando achar alguém para jogar. A enfiada de bola mais à frente no Welber. O Welber tem lá na esquerda pedindo sozinho posse de bola. O Whiston, mas acabou dando errado. Paulinho na jogada individual. O passe veio. Devolveu mais uma vez o Camisa 26. O Gustavo Pofo tentou ali para o Pipico. A bola veio. Dominada. Já está marcado um toque ali de mão. Toque de mão. Falta marcada. Falta de ataque. Vem Bruno Mota. Bruno Mota vem para o jogo. TV Alapuimbande o melhor da gente também no futebol. TV Bete. A melhor Bete do Nordeste. Portanto, mudança. Pois não. Quem sai? Sai o Pipico. E com o protesto da torcida aqui, viu, Abder? Chamando o técnico de burro. Mas o Pipico, pela própria idade dele, jogador com 35 anos. Jogou praticamente faz dois, três dias naquele jogo de Vido Bota contra o Bahia. Olha, eu estava vendo aqui pelas imagens da televisão, o Pipico estava completamente esgotado. Então, ter o jogador no sacrifício, né, também não interessa, né? Eu acho que aí foi justamente para poupá-lo, porque terça-feira já tem de novo. Dia 10 tem o CRB. Tem o CRB, é isso mesmo. E lá pela direita o Paulinho, não é enfiada de bola nas mãos do goleiro Rafael Mariano. Já sai jogando rapidamente, botando bola lá na esquerda, faz o domínio. Vai encarar a marcação na jogada individual o Easton. Acabou ficando com a posse de bola o Lennon. Muito obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que esteja. Acompanhando a TV Arapuambande. Você que está também no portal paraiba.com.br. Muitíssimo obrigado. Atrasando a bola. Vai sair para o jogo com o Souza Tibiri. Chegando o Rodrigo. Escora de cabeça. O Varley Júnior. Vai trocando passes o time do Belo. E vai fazendo a marcação muito bem. Num 4-4-2. O time do técnico Ranieri Ribeiro. A enfiada de bola. Sobrou com o Paulinho. Paulinho, procura alguém para jogar. O passe foi feito. Quase que dava de presente. Chega atrasando. Rodrigo. Atrasa tudo de novo. E chegando até o Wendel Lomar. O torcedor não está gostando disso não. Souza Tibiri. Ergue a cabeça. Procura alguém para jogar. Tem lá na direita o Lennon pedindo bola. Se apresenta. O camisa 18, o Lucas Siqueira. A bola sim. Agora foi para o Lennon lá pela direita. Desvencilhou-se da marcação. Faz o cruzamento para ninguém. Nas mãos do goleiro. Rafael Mariano. Que já sai jogando rapidamente. Buscando contra-ataque com o Elber. O Elber. Na marcação tem o Wendel Lomar. Atrasa tudo. Chegando no Técio Cajá. Técio Cajá. Faz a inversão de jogada em busca do Easton. Acabou escorando de cabeça o Souza Tibiri. O torcedor tem pressa. 40 minutos passados. Se apresenta também. Ali atrás o Lucas. O passe foi feito muito forte lá para o Tibiri. Evitou a saída de bola. Mas vai ser pressionado pela marcação. Aí atrasou tudo de novo. Abri. Oi. Só ressaltando o Pipe que saiu com 35 anos. A saída. A ressaltar aqui a saída do Marcelo Toscano. Ele tem 38 anos. No ano passado jogou aí pela Portuguesa do Rio de Janeiro. E de fato o Serra Branca precisa dele 100% na próxima terça-feira. Tem 38 anos. E jogou aqui quase os dois tempos na noite de hoje. A jogada aqui pela esquerda. Ou melhor, pelo centro. Com o Ender Lomar que domina de perna canhota. E atrasa tudo. Você acha que vai dar quanto tempo de acréscimo, Rubem Júnior? Rapaz, 7 minutos. E você, Betinho? 6. Agora é 6. Professor União? 3 minutos. Eu vou de 6 minutos também. Aqui pela esquerda vem o Bruno. E você em casa que está acompanhando a nossa transmissão. Vai de quanto? Vai. Faz uma aposta aí com o outro aí que você está do lado. Faz uma aposta. Valendo um sanduíche. Aí vem dominando aqui pela esquerda com o Bruno Cardoso. Faz a bola para dentro da área. Tem um pedido de mão por ali. O árbitro mandou seguir. Pode ser revisado a qualquer momento. Fica naquele negócio lá. Reclamando para um lado, reclamando para o outro. E assim que segue. Daqui a pouquinho o Rubem Júnior fala. Porque aqui pela esquerda vem no ataque o Botafogo com o Bruno. Vai se movimentando. O time está no ataque. Rodrigo. Chamando para jogar. O passe devolvido. A devolução foi feita. Entregou aqui na esquerda para o Bruno. Tem possibilidade de colocar a bola na área. Achou uma bola ali na entrada da área. No chute. Nas mãos do goleiro Mariano. Diga aí, Rubens. Olha, o Botafogo está procurando contratar um zagueiro para reforçar o setor defensivo. Já que tem poucas pessoas, poucas opções para a posição. Abraçar o Sargento Barros. Também Giovanni do Debate Bahia acompanhando a gente. Está aí o Rafael. Apontando. Vai para o lado direito. Todo mundo. Abre na direita. Que a bola vai ser lá. E foi. Quem trabalha agora é o Tércio Cajá. Passe. Não saiu legal. E acaba indo para a lateral. Arbitragem do Rafael Klein. Tranquilo demais. Ele praticamente não chegou nem aqui no Almeidão ainda. Peraí. Não tem, né? Peraí, professor. O cara está aí, ó. Não tem aí, né? Opa. Está doido que termina o jogo para ir lá na Praia Tambaú. Escurando de cabeça. Viu só passear? Viu não, viu não. Viu trabalhar, rapaz. Wendel. A bola foi para a frente em busca do Paulinho. É lateral. Entrevistas com especialistas e dicas importantes para cuidar da sua saúde. Você acompanha todo sábado no programa Saúde. Você com Mirna Barbosa. Às 10h30 da manhã. 43 minutos e meio. Quanto é que ele vai dar de acréscimo? Quanto tempo? Que isso? O lateral saiu meio errado ali. É, tanto que deu reversão. Escorregou da mão dele. Escorou de cabeça o Wendel. Lomar. Atrasando tudo. Vai na troca de passes. Chegando até o Gustavo Poffo. Saiu bem da marcação. Na jogada individual teve a falta anteriormente. O árbitro está marcando. Falta marcada. Quatro faltas apenas do Serra Branca. Faltas cometidas. E sete do Botafogo. Time disciplinado do Serra Branca. Time que não joga dando chutão. Não entra, como se diz, maldoso. Eu sinceramente gostei muito da equipe do Serra Branca. Dentro de campo, uma equipe com um bom comportamento tático, técnico. Eu acho que é um time de grande futuro no futebol paraibano. Rodrigo. O passe foi feito, mas ficou na marcação. Bruno Mota. Vai por baixo. Saiu muito bem da marcação. O Elber. Teve a falta marcada. Pois não. Eu já vou adiantar aqui, viu? Vai ser cinco minutos. Quem disse cinco? Alguém disse cinco? Ninguém disse cinco? Não, né? Você disse três, foi? Três minutos? Eu estou achando que tem algum observador de tempo para ele ali embaixo. É, é, é. Está bem pertinho ali. Isso é menino de saber. Rubem Júnior disse sete minutos, foi? Ninguém disse cinco. Sete minutos. Ai, ai, ai. Em casa, hein? Ela subiu a plaquinha. Mas vamos compensar que ele vai dar mais um. De tanto segurar a bola ali. Vai completar os seis. Ele vai dar os sete. Você vai ver. Mais dois? Não, é muito. Dez. Houveram dez substituições. Dez. Eu sei, eu sei. Aqui pela direita o Elber vai protegendo. Saiu muito bem da jogada. Acabou ganhando arremesso lateral. Tudo que o Serra Branca queria. Vai para o arremesso lateral. Feijão. Botando a bola lá para dentro. Para tentar completar com um arroz. Escorou de cabeça. A posse de bola aqui pela esquerda com o Bruno Mota. Vai tentar sair para o jogo. Melhor para o zagueiro Giovani. Ah, meu. Oi. Durante a transmissão eu ressaltei aqui que o Ramiel era bem tranquilo. Mas agora é o final do jogo. Precisando segurar, né? Querendo ou não esse empate. Está um pouco mais ajeitado aqui. Gritando com todo o time aí para segurar. É segurar. Segurar é importante por demais. E com resultado de 0x0 para a Campina Grande. Boleiro caiu. É. Atendimento. Então acho que vai ser aquela questão. Vai ser mais dois minutos de acréscimo. Agora vale salientar. Eu tenho observado muito. O time do Botafogo joga melhor fora do que em casa. Abre. Abre. Oi. Abre. Lucas Sequeira discutindo aqui com a quarta árbitra. Dizendo. Tem que dar no mínimo mais dois minutos. Mais dois minutos. É cera. Continue discutindo, hein? Vamos aguardar. Não é só falar com a quarta árbitra, não. Tem que falar com o árbitro. Que ele que tem a autonomia do jogo, correto? Tranquilamente. Ele vai reclamar com ela e vai acabar ocasionando de tomar um cartão amarelo. O jogador experiente tem que saber dessa situação. Cobra de quem manda. É o momento do jogo também, né? O cara chateado com o empate. Cobra de quem manda. Olha aí o goleiro Rafael tranquilo para o atendimento médico. Tá por aí o goleiro de 33 anos. Tem 1,89m de altura. Rafael de Jesus Mariano. Passagens por Água Santa, ABC, Globo, Manaus, Ferroviário, Concórdia. Ele, parafraseando o Wellington Alves, o nosso companheiro da Band News, ele é mais rodado do que carro de Fórmula 1. Tranquilamente, né? E outra coisa, goleiro só presta experiência. É a posição. Ou um goleiro jovem. Como se diz, extraordinário. Fora dos padrões. Mas fora isso, goleiro. Eu só gosto de goleiro acima de 30 anos. Valeu, então. Deixa eu dar um recadinho. Aproveitar que ele está parando ali. O Rafael. O Rafael Klein está lá. Falando alguma coisa. Falou o quê, Betinho? Deu para decifrar o que ele falou? Deu não, deu não. Deu não? Eu acho que ele aumentou mais um tempinho. Daqui a pouquinho vamos ver se vai subir a plaquinha. Até então, vamos em 48. Prometeu o jogo até os 50. Enquanto isso, vem o Bruno Mota. A bola foi parar no Sistema Arapuã de Comunicação. Entrevistas exclusivas e temas importantes sobre o nosso estado. Você acompanha no Frente a Frente com Luiz Torres. Toda segunda, às 10 da noite. Essa bola do Bruno Mota chegou lá no Sistema Arapuã de Comunicação. Que fica no bairro de Itambiá 303. E desceu ali até o nosso querido bairro do Rojo. Chegou por lá. Onde nós basicamente temos uma grande audiência. Mais dois, hein? Mais dois. Então foi aquele, né? Sete minutos de acréscimo. Já era para ser desde. É o quê, Rubens? Já era para ser desde a primeira vez. Era mesmo. Também concordo. Lá pela esquerda, o Easton e vai. Vai em busca da bola. Se apresenta o Magno. Magno. Por baixo, chegou roubando o Paulinho. O árbitro estava em cima do lance. Roubou mais uma vez o Magno. Magno. Botando bola. Lá pela esquerda. Vai tentar fazer o levantamento. Não. Preferiu e a bola é lateral. Posse de bola que favorece então ao Botafogo. Tem mais um jogador caído. A torcida do Botafogo. Nem silêncio. Até agora nem o pessoal da orquestra que fica tocando, batucando. Não está batucando mais. Nem o homem da buzina. Já recolheram os bumbos e zabumbas. Tem um pessoal até indo-se embora aqui. Vamos lá. Lembrando que o jogo é terça-feira, o jogo da volta. Posse de bola ali para o Lennon. Lennon vai saindo. Teve falta marcada. Falta marcada. Então mais uma. Contando mais uma falta cometida pelo Serra Branca. Cinco faltas cometidas pelo Serra Branca. E oito pelo Botafogo. Até então, treze faltas no jogo. E volta a chover aqui no Almeidão. Subiu a placa de mais dois. Ok, então. Vamos até os cinquenta e dois minutos. E para você que está acompanhando em casa, quando chegar a ele os sete minutos, é que o... Como se diz lá em Pico e Terra da Carne de Sol, alguns colegas meus, é Zé Fini. É Zé Fini. Rodrigo. Atrasando bola. O Botafogo tenta pelo menos a jogada de ataque em busca de um gol. O passe veio aqui pela esquerda com o Bruno. Bruno Cardoso. Fez o levantamento na área, na entrada da área. Agora vai sair no contra-ataque. O time do Serra Branca. A inversão de bola feita pelo Técio Cajá. Foi muito forte. Não vai dar para o Easton. Fez a proteção. É apenas arremesso lateral que favorece o Belo. Quarenta e cinco minutos. Chegando a marca dos cinquenta e um minutos. Isso mesmo. Cinquenta e um minutos. Quarenta e cinco minutos. Já foi. Simbora. Mais seis minutos dos acréscimos também. Temos mais um minuto de jogo. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Ali pela direita. Vai ser provavelmente a última tentativa de ataque. Aí vem o Paulinho. Paulinho na jogada individual. O Wendel Lomar foi desarmado. Vai tentar sair na velocidade. Aí o Rodrigo acabou consertando a jogada. O Bruno, torcedor, fica ali cobrando a sobra de bola. Na entrada da área. O passe veio para o Bruno Mota. Ele vai brigando por ela. Pode ser a última tentativa. Última tentativa de colocar a bola na área. Ou será que o Rafael Klein vai pegar a bola? Faltando apenas quinze segundos. Ele vai ainda deixar a cobrança do escanteio. E acaba de cair uma garoazinha, hein? Aí vem o escanteio na primeira trave. Ele já aponta para lá. Provavelmente vai terminar o jogo. Vai sim. Chegamos aos cinquenta e dois minutos. Sete minutos. Acabou. Já foi. Termina então o segundo tempo de jogo. Fim de papo. E o torcedor não gostou do placar. Zero a zero. Rodrigo. Zero a zero. Então vai ficar para o jogo da volta. Lá em Campina Grande. No estádio Amigão. Que vai ser palco desta semifinal. Zero a zero o jogo. Você vendo aí a chuva caindo. E vocês, meninos? Cadê as capinhas? Abre. Oi. Falar aqui debaixo de chuva com o Marcelo Toscano. Que, como eu disse, jogou aí quase todos os dois tempos. Qual o resumo? O que é que você vê da partida? E o que esperar da próxima terça-feira? A gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui. Apesar deles estar vindo de uma sequência muito forte, né? De jogos atrás. Mas a qualidade deles existe. E a gente veio com esse ritmo de jogo para poder sair com resultado positivo. Mas a equipe está de parabéns. Conseguimos um resultado muito bom. A gente sabia que tem um segundo tempo agora, que é em casa. Agora é descansar, porque já está próximo já, né? De terça-feira, às quatro e meia da tarde. A gente sabe que aqui é muito quente. Agora é descansar, porque a gente possa, na terça-feira, dentro de casa, junto com a nossa torcida, a gente conseguir o resultado possível. Valeu. Marcelo Toscano aí, três gols pelo Serra Branca. Um dos destaques aqui da partida de hoje, ou até mesmo do clube. Rubens Júnior. Ok, estou aqui com o Lendo. Muita correria, mas infelizmente um placar nada agradável, né, Lendo? É verdade, né? O placar que a gente não esperava, mas não tem nada perdido. A gente ainda tem o segundo jogo. Eu acho que é concentrar, descansar bastante, porque tem pouco tempo, que é o jogo de terça-feira. Então é se concentrar ao máximo, se fechar, descansar, se alimentar, porque tudo isso vai fazer a diferença, para que a gente possa fazer um grande jogo na terça-feira e passar para a final do campeonato. Obrigado, Lendo. Abri. Professor União, e aí? Ficou para a próxima terça-feira. Pois é, um jogo morno. Chuvinha chegou como se na hora certa, né? Mas é uma coisa importante que eu vejo nesse time do Botafogo. Primeiro as contratações novas estão chegando. O time está se motivando. A gente sabe que o Botafogo vai se preparar para a fase final da Copa do Nordeste, como também para o próprio campeonato para a lei da Série C. Mas o Botafogo é aquela equipe que às vezes joga uma partida bizonha como jogou hoje, mas na terça-feira em Campina Grande vai ser uma equipe completamente diferente. Torcedor pode confiar. Valeu, professor União. Agradecendo você que está aí na audiência. TV Arapuã em Band, o melhor da gente também no futebol. Futebol na Arapuã. Oferecimento. TV Bete. A melhor pet do Nordeste. Tele. É de fibra. É da Paraíba. 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 Obrigado.